A presidência solicita que a deputada Marília Campos e o deputado Roberto Andrade façam seus registros biométricos no terminal. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita à deputada Marília Campos e ao deputado Roberto Andrade que a subscrevam. Esta reunião se destina a debater com a presença do Ministério Público Federal o calendário de liberação da multa aplicada às concessionárias de transporte ferroviário em razão do abandono das linhas férreas, bem como a metodologia de aplicação da mesma e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento da seguinte correspondência ofício dos senhores Marcos Antônio de Almeida, vereador da Câmara Municipal de Sarzedo e José Augusto de Oliveira, presidente da Associação Trem Bão de Minas solicitando a realização de audiência pública desta comissão para debater sobre o projeto de implantação do trem turístico de Belo Horizonte a Brumadinho. também Vanessa também correspondência da Advocacia Geral do Estado de Minas Gerais está conosco o doutor Valmir o doutor Valmir está conosco o mais querido está aqui conosco e doutor Onofre, o procurador doutor Onofre Batista representou a Advocacia Geral do Estado de Minas Gerais representou o Estado de Minas Gerais e todos nós ontem num debate em Brasília e eu gostaria de solicitar ao relator dessa comissão, deputado Roberto Andrade que assumisse o inteiro teor da manifestação da Advocacia Geral do Estado de Minas Gerais na discussão sobre a consonalidade ou inconsonalidade da antecipação da renovação das concessões ferroviárias especialmente tratando dos contratos de concessão e dos investimentos cruzados a inconsonalidade dos investimentos cruzados nas prorrogações antecipadas dos contratos de concessão de ferrovias vale a pena eu já encaminhei para o deputado Roberto Andrade já encaminhei para a deputada Marília Campos já encaminhei para André Ternura e para todos da comissão pró-ferrovias para o doutor Luiz Eduardo também recebeu todos receberam essa manifestação da Advocacia Geral que realmente é algo assim espetacular eu talvez ficasse aqui é longo a chegada do Procurador Federal doutor Fernando Martins já estava conosco doutor Luiz Eduardo também faz parte do Ministério Público Federal eu ficaria aqui com uma manifestação do doutor Onofre ao final da fala dele em Brasília ontem pelo menos alguns dois dois parágrafos eu ele faz vale a pena ler não é? não sei os que leram devem ter ficado impressionados como eu fiquei você não recebeu? Sérgio não recebeu mas vamos fazer cópia aqui agora e você vai receber quem não recebeu por favor vou pedir a Vanessa para fazer cópia deste desse arrasoado aqui da manifestação da advocacia geral ontem em Brasília mas eu fico com esses dois parágrafos abro aspas aqui para o procurador Onofre Batista o princípio da moralidade também é ofendido na antecipação com esse financiamento cruzado na medida em que a prorrogação ocorre em detrimento do interesse público diretamente afetado pela concessão interesse público referido na lei de concessões para beneficiar o interesse privado ou mesmo outro interesse público não protegido pela lei de concessões não se pode garantir ainda a expansão e melhoria da qualidade nem se induzir o desenvolvimento do Estado porque os requisitos para a prorrogação foram reduzidos garantindo a perpetuidade de serviços de baixa qualidade os princípios da eficiência administrativa e da razoabilidade são também feridos de morte na medida que independentemente do caos na malha ferroviária causado pelas atuais concessionárias useiros e vezeiros de descumprimento do dever de prestar um serviço adequado autoriza-se a renovação por décadas desse Estado de coisas inconstitucionais fazendo prolongar o sofrimento dos usuários do serviço público enfim a lei 13.448 de 2017 seu dispositivo que permite a possibilidade de prorrogação antecipada com investimentos cruzados é inconstitucional descalabro como diz os mineiros esse trem é um horror fecho as aspas para a advocacia geral do Estado de Minas Gerais e para o procurador Onofre Batista mas abro novamente para a citação que ele fez ao final da fala dele em Brasília abre aspas levaram os pulmões dos mineiros com pó de minério levaram nossas pernas com barragens rompidas agora querem levar nossas veias para o centro-oeste só não arrancam nossa alma isso não fecham aspas solicito então ao nosso relator que receba que acate o inteiro teor dessa manifestação da advocacia geral do Estado de Minas Gerais nós não nos cansamos de reconhecer o papel fundamental da advocacia geral do Estado de Minas Gerais em toda esta situação e para isso homenageamos aqui a presença do procurador Valmir Peixoto registro onde está doutor Gustavo Mitres esteve e voltará não é mesmo eu peço então que esta que seja feita cópias dos que estão aqui quem não tem a cópia dessa manifestação da advocacia geral Sérgio quem mais o Zé também não tem pelo menos um dois três quatro cinco nós precisamos doutor Fernando eu mandei cedo hoje acordei doutor Fernando com essa manifestação mandei cedo para ele para Luiz Eduardo tem que acordar cedo não é gente o trem vai chegando então tem que a coisa tem que acontecer cedo não é muito bem vou sim Vanessa está lembrando aqui nós vamos passar a terceira fase da aula do dia que compreende o recebimento a discussão e a votação de proposição da comissão sobre a mesa requerimentos dos deputados a propósito dessa leitura que foi feita agora da manifestação da advocacia geral o deputado Roberto Andrade o deputado Amarília Campos o deputado João Leite por solicitação do presidente da Assembleia Legislativa requerem nos termos regimentais seja realizada visita a ministra Carmen Lúcia no Supremo Tribunal Federal em Brasília Distrito Federal para conversar sobre a inconsonalidade dos investimentos cruzados nas prorrogações antecipadas dos contratos de concessão de ferrovias apontado na ação direta de inconsonalidade ADI 5991 assino então a deputada Amarília Campos o deputado Roberto Andrade e também o deputado João Leite em votação requerimento a deputada e o deputado estiver de acordo permaneça como se encontra está aprovado sobre a mesa também requerimento dos deputados incluímos aqui também o deputado Gustavo Mita deputado Amarília Campos deputado Roberto Andrade deputado João Leite solicitando a empresa Usiminas a doação de duas locomotivas manobreiras da marca Itachi que estão fora de uso estacionados no município de Patinga para o circuito turístico Serra de Minas que as utilizará em trechos da linha mineira na região de Roberto Andrade o relator região de Viçosa em votação requerimento a deputada Amarília Campos estiver de acordo e o deputado Roberto Andrade permaneça como se encontra estou de acordo está aprovado o requerimento requerimento também da deputada Amarília Campos Roberto Andrade João Leite Gustavo Mitre requer nos termos do artigo 100 inciso 6 do regimento seja realizada audiência pública no município de Sarzedo para debater a possível extensão de ramais ferroviários de passageiros para atender aquela cidade e outras do entorno em votação requerimento a deputada Amarília Campos e o deputado Roberto Andrade se estiver de acordo permaneça como se encontra eu estou de acordo está aprovado o requerimento oralmente também fazemos o requerimento da deputada Amarília Campos deputado Roberto Andrade João Leite Gustavo Mitre para uma audiência pública em Mariana em votação o requerimento a deputada Amarília Campos está de acordo deputado Roberto Andrade permaneça como se encontra eu estou de acordo está aprovado o requerimento tem a palavra pela ordem deputada Amarília Campos deputado João Leite como não prejudicou iniciativa feita por essa comissão essa votação desse último requerimento de fazer audiência pública em Mariana eu não me posicionei mas lembrando que na audiência que ocorreu em Ouro Preto nós aprovamos eu vossa excelência e também o deputado Gustavo Mitre que estávamos presentes em Ouro Preto a realização de audiências pública em Mariana em Itabirito e em Rio Acima então já foi aprovada essas três audiências obrigado deputada Marília Campos mais memória do que eu não é então fica nós tiramos a eficiência desta desse requerimento ele está rejeitado prejudicado lembra que o nosso relator muito bem nosso desculpe pela ordem presidente passo a palavra deputada Marília Campos autor do requerimento que deu origem a essa reunião para suas considerações iniciais e outras manifestações que ela achar pertinente duas manifestações senhor presidente senhores convidados uma boa tarde sejam bem vindos todos homens não temos mulheres ferroviaristas não temos uma aqui na mesa eu e a senhora né eu estive em Divinópolis senhores deputados e uma das minhas agendas foi uma reunião com alguns professores e professoras na UENG e tive a oportunidade de conhecer um pouquinho a experiência e os trabalhos do centro de memória memórias da UENG de Divinópolis e para minha surpresa e alegria tinha lá um livro pelos caminhos da Maria Fumaça o trabalhador ferroviário formação e resistência pelo trabalho eu não sei se os ferroviaristas e a senhora conhece é de uma professora da UFMG Batistina Maria de Souza Corgozinho ela é uma tese de mestrado e ela relata são relatos dos trabalhadores ferroviários e possivelmente conta um pouco dessa história eu ganhei um livro mas também lembrei de trazer um de presente para o presidente da nossa comissão que é eu tenho certeza disso um militante pró não a Maria Fumaça não é presidente mas para que a gente coloque os trens dos trilhos mas sem esquecer de que a Maria Fumaça que foi o início de tudo então o presente autografado do centro de memória de Divinópolis o outro informe senhores convidados senhores deputados senhora convidada é nessa semana nós tivemos na segunda-feira uma reunião do conselho metropolitano da região metropolitana de BH na pauta além dos vários assuntos de prestação de contas estávamos lá para escolher uma lista tríplice de quem será o diretor que nós vamos indicar para que o governador indique para ser o diretor geral da agência metropolitana houve uma votação três foram escolhidos pelos conselheiros e conselheiras uma mulher aqui da Assembleia Legislativa uma consultora do meio ambiente a senhora Mila o senhor Elvis e o senhor Gustavo Gustavo e Mila tiveram 11 votos e o Elvis teve 9 votos mas eu estou dizendo tudo isso porque a agência metropolitana e o conselho teve como tema central e eu fui representante da Assembleia Legislativa no debate as discussões sobre mobilidade urbana e lá pudemos discutir muito a questão do metrô da questão do ferro anel e se vocês tomarem conhecimento do plano de diretor de desenvolvimento integrado da região metropolitana que já está aqui na Assembleia que é o PDDI que começou a ser feito em 2011 2012 ainda no governo Anastasia uma das questões centrais é o problema da mobilidade urbana nas regiões metropolitanas inclusive a nossa de BH e o grande desejo era o metrô e a questão do trem sobre os trilhos no nosso ferro anel da região metropolitana e vocês sabem também eu já disse aqui nessa reunião que a agência metropolitana com os recursos que vem dos municípios ajudou aliás elaborou está elaborando o plano de mobilidade urbana da região metropolitana nesse plano tem a modalidade dos trens dos trilhos dos trens dos trilhos né e eu queria sugerir então que essa comissão para ferrovias passasse a incorporar nos nossos debates deputado presidente João Leite como convidados para as nossas reuniões o representante da agência metropolitana para que a gente pudesse integrar não apenas a AGE que já faz parte dos nossos encontros mas a agência metropolitana que tem o papel de fazer a articulação de todos os modais da mobilidade urbana então o rodoviário o metrô e também o trem sobre os trilhos que era uma preocupação que eu apontei na reunião passada né sobre o risco da gente falar olha a linha principal do metrô que nós queremos é o barreiro depois vem o ferro anel essa linha pode estar inclusive não sendo muito utilizada em função do ferro anel estou colocando isso como possibilidade porque para o sistema de mobilidade ser eficiente além dos vários modais nós precisamos de um sistema integrado e a agência metropolitana ela tem esse papel de articular metrô minas de articular o DR de articular o metrô para discutir a mobilidade urbana na região metropolitana de Belo Horizonte então fica aí como sugestão presidente para ser para que a gente faça sempre os convites a agência metropolitana para participar dos nossos debates obrigado é importante dizer deputado Marília Campos que na ida a Brasília onde discutimos com a NTT estivemos no Ministério da Infraestrutura o Dr. Gustavo nos acompanhou foi inclusive uma orientação nós não tínhamos ainda o Dr. Diogo Prós-Dóceme na Secretaria de Regulação dos Transportes e ele indicou o Dr. Gustavo nos acompanhou nos ajudou muito aproveito para registrar a presença do Dr. Irênio Jarderson de Souza ele é o diretor de monitoramento do sistema intermunicipal da CETOP é o homem das ferrovias gente vai ter uma superintendência nós na reforma administrativa nós demos atribuição à Secretaria de Regulação da questão ferroviária e demos e criamos uma superintendência ferroviária que está lá junto com o Dr. com o Dr. Souza lá no trabalho dele então ele vai fazer o monitoramento seu lá Amore Dr. Souza vai fazer o seu monitoramento lá está dentro do estado de Minas Gerais é dele não é? saiu do estado não é mas dentro do estado ele que vai te monitorar lá está conosco já nosso vice-presidente João Leite querido deputado só um momento favor querido deputado Gustavo Mitri ele também é um dos autores do requerimento que deu origem a essa reunião e nós vamos antes de passar a palavra para ele dar a palavra ao César Mori é uma coisa bem simples é completando aqui eu queria dar uma sugestão eu há pouco tempo eu tive com hoje secretário nacional de mobilidade urbana é um empolgadíssimo ferroviarista ele ele foi da da FEPASA ele é envolvido com a ferrovia toda a América Latina é uma pessoa muito importante para a gente poder trazer para a comissão para debates principalmente na questão de mobilidade urbana eu sugiro que fosse feito um convite para ele vir participar da da próxima reunião ou de alguma reunião que a gente possa envolvê-lo é o senhor Jean Pejo essa é a minha sugestão muito bem deputada Marília anotou não é? sim secretário nacional de mobilidade urbana muito bem vamos passar a palavra ao vice-presidente dessa comissão deputado Gustavo Mitri que é autor do requerimento que deu origem a essa audiência para as suas manifestações boa tarde a todos esta audiência ela tem um vem um momento muito importante para todos nós que é a sanção imposta e nós temos todo o interesse em verificar a parte de Minas Gerais que cabe a Minas Gerais aonde vai ser serão alocados os recursos e esta é a motivação principal desta nossa audiência que tenhamos uma boa audiência sigamos em frente muito obrigado muito obrigado muito obrigado vice-presidente eu queria registrar as presenças com muito prazer não é? doutor Fernando de Almeida Martins procurador da república da procuradoria da república do estado de Minas Gerais ele está com assessor da procuradoria doutor Luiz Eduardo Fernando Pereira de Oliveira está conosco também por nosso prazer a gente precisa um pouco assim de beleza de patrimônio a doutora Rosângela de Mendonça Guimarães chefe de gabinete do IFAM do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional está representando a nossa querida superintendente nossa professora Célia Maria Corsino está conosco também o doutor Valmir Peixoto Costa procurador do estado de Minas Gerais da advocacia geral do estado de Minas Gerais mais conhecido como o mais querido José da Silva Ramos Filho tesoureiro do circuito turístico Serra de Minas sede em Viçosa aí Marcelo Antônio Gomes maquinista do circuito ferroviário Vale Verde em Lavras operando aquela locomotiva lá na nossa oficina de Lavras fazendo aquele barulhão naquela saída lá não é mesmo Marcelo Eriênio Janderson de Souza diretor de monitoramento do sistema intermunicipal do CETOP obrigado pela presença queria aqui registrar o interesse do doutor Diogo Prosdóssimo e da nossa secretaria também em relação a essa questão e nós estamos estamos muito animados não é doutor Souza Edelson Borges da Silva Instituto Machadense de Artes e Ciências e MAC povo de machado aí mexeram lá na locomotiva esse povo ficou bravo demais não é Luiz Eduardo hein esse cara bravo esse povo de machado o Medias vinha com o machado na mão não é gente Sérgio Mota de Melo diretor da Associação de Preservação das Tradições do Patrimônio Cultural de Santa Bárbara André Luiz Tenura Azevedo diretor vem diretor da Pito é da ONG Trem gente a Pito é o Sérgio César Mori Júnior Presidente do Circuito Ferroviário Vale Verde está praticamente pronto né vai passar em Varginha vai ser uma beleza aquilo ali hein espetáculo que sonho carona pro ET é demais vai ser o trem fantasma Wilson Araújo de Paulo assessor do deputado federal Vitor Hugo e do deputado estadual de Goiás Major Araújo muito bem vindo Goiás se unindo aí nosso sonho era chegar lá com o trem não é pois é pois é muito bem abraço nosso Major Araújo foi meu companheiro na Comissão Nacional de Segurança Pública dê um abraço nele por favor muito bem dê um grande abraço nele Nelson de Melo Dantas filho diretor da ONG TREM está aí Nelson conosco muito bem imediatamente gente nós vamos passar a palavra ao doutor Fernando de Almeida Martins e depois nós vamos falar não é mas imediatamente doutor Fernando muito obrigado pela presença seu esforço sabemos tanto trabalho que o senhor tem e dá essa atenção ao povo mineiro e aos representantes do povo mineiro não é o parlamento mineiro e todas as nossas associações que representam aí Minas Gerais por favor o senhor tem a palavra muito obrigado deputado boa tarde a todos é um grande prazer aceitar esse convite feito pelo deputado João Leite presidente da comissão extraordinária pró ferrovias mineiras que é uma iniciativa belíssima em termos de mobilização do poder legislativo mineiro no sentido no sentido de reverter esse descasco as ferrovias que faz parte da história do estado e esse é um anseio hoje observa-se que é um anseio de toda a sociedade a própria composição da comissão com os os partidos aí de todos os matizes políticos todos unidos com esse mesmo objetivo é reverter ressuscitar o trem em Minas Gerais no Brasil a história do trem é uma história triste nós temos o histórico das ferrovias nacionais em que houve uma mentalidade de que ferrovia é atraso rodovia é futuro isso vem desde a década de 20 para cá e assim resumindo ao máximo chegamos ao estágio em que chegamos quando nós quando houve aquele momento em que as ferrovias já estavam praticamente todas unidas na empresa rede ferroviária federal em 1996 com um déficit terrível o governo louco para se livrar daquele problema houve uma privatização às pressas em 96 essa privatização foi feita na época a oito concessões e com uma série de problemas houve Minas Gerais a malha ferroviária no Brasil na época era de 48 mil quilômetros hoje efetivamente utilizados nós temos por volta de 12 mil isso é um crime isso é um crime são 20 anos 20 e poucos anos com uma com uma malha que já era deficitária em termos de Brasil em termos de pelo tamanho do país um país continental você conseguir reduzir em quatro vezes uma malha desse tamanho é um crime mas de qualquer forma naquele momento o governo queria se livrar da rede da rede ferroviária e fez as pressas dessas privatizações Minas Gerais com uma boa extensão de malha foi é no dentro do estado foram existem quatro concessionárias a Vitória Minas que é da Vale é uma ferrovia que sai de Belo Horizonte com suas características próprias em termos de ferrovia ela é invejável em termos de uma série de características muito muito boas nós temos a MRS que pegou uma malha uma malha significativa mais a sudeste do estado a FCA com a maior parte da malha e temos a só são três são três a ferrovia então bom de qualquer forma em 1996 houve essas desapropriações logo no início as concessionárias foram o grande objetivo era manter o filé e se livrar do osso em termos de retorno econômico e no estado de Minas Gerais as concessionárias mais de forma mais caracterizada a FCA ela começou a abandonar aquilo que não tinha interesse econômico nós logo no início em 2004 oito anos após essas privatizações nós entramos com a primeira ação civil pública em virtude de abandono de trechos ferroviários que já era expressivo na época em 2004 então nós entramos com uma ação civil pública no sentido de que esses trechos fossem revitalizados com novos investimentos ali na malha respeitando o contrato de privatização então assinado essa ação civil pública eu vou tentar resumir o histórico só para colocar a par do momento em que estamos essa ação civil pública ela andou assim a paz de tartaruga meio que hibernando ali na justiça federal até o próximo momento significativo em termos de ferrovias que foi a edição pela ANTT tentando resolver todo esse embrólio na famosa resolução 4.131 de 2013 então nós temos esse segundo momento no que diz respeito a ferrovia em Minas Gerais que foi a edição dessa resolução e ela tratava muito da questão principalmente no que diz respeito a concessionária FCA hoje integrante do grupo VLI o que a resolução previa a resolução previa dividir os trechos ferroviários no que diz respeito a FCA em trechos ferroviários economicamente viáveis e os economicamente inviáveis então os economicamente viáveis eram a grande maioria estes deveriam devolver ao governo em função de projetos de ferrovia que seriam colocados ali paralelos então esses trechos deveriam ser devolvidos então não haveria ressarcimento com relação a esses por volta de 4 mil quilômetros e também haveria os trechos economicamente viáveis que são 740 quilômetros os economicamente inviáveis são 740 os economicamente viáveis são 4 mil bom então de qualquer forma a grande maioria não haveria ressarcimento da concessionária nós avaliando a resolução logo que chegou ao nosso gabinete nós nos insurgimos contra a devolução dessa grande maioria de trechos economicamente viáveis entramos como a ação civil pública nesse sentido não concordamos de forma alguma com essa devolução até mesmo porque os projetos de trechos paralelos nem existiam projetos executivos era uma espécie de intenção muito vaga do governo então nós nem surgimos e esses trechos foram inclusive a NTT logo em seguida ela estirpou esse aspecto da resolução em função dessa segunda ação civil pública então ficamos com a dívida resultante de 742 quilômetros de trechos ditos economicamente inviáveis que já tinham sido abandonados na época bom essa dívida na época já estava mais ou menos era 760 milhões de reais com atualização hoje essa dívida praticamente dobrou hoje nós temos 1 bilhão 350 reais porque na verdade praticamente nada disso foi pago então em que consistia essa resolução 4131 a lógica dessa resolução para o setor ferroviário era maravilhosa ou seja você converte uma dívida vinculando ela ao setor ferroviário então o ministério dos transportes à época elegeu 17 obras prioritárias praticamente todas ligadas a conflitos urbanos quer dizer a expansão dos centros urbanos estava trazendo cada vez mais conflito com a ferrovia isso causava um transtorno não só acidentes muitas vezes acidentes terríveis mas também praticamente inviabilizava a ferrovia porque as velocidades tinham que ser cada vez menores em função desse conflito então o pagamento dessa dívida na resolução 4.131 nos pareceu assim num primeiro momento muito inteligente você você paga mas vinculando ao com todas as ressalvas que nós possamos fazer é uma garantia para o ramal ferroviário nós podemos ter nossas ressalvas mas de qualquer forma já era uma garantia para a infraestrutura ferroviária ocorre que na prática ela se revelou um fiasco porque essa pressupõe-se que a concessionária devedora ela 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 realizaria essas obras tá essas obras a concessionária ela realizou de bom grado naquilo que eram obras de interesse direto da sua operação principalmente pátios e oficinas isso daí foi feito assim rapidamente entendeu no tirando esses aspectos que diziam respeito diretamente a operação da concessionária esses conflitos urbanos que são obras de maior vulto a concessionária não se mostrou tão solícita em realizar essas obras e acabou que também houve uma série de empecilhos também de não se chegava a um acordo com a NTT uma série de questões tanto a questão de quem ficaria com a questão do ônus da desapropriação uma série de questões e nós entramos nesse embrólio e era assim cada dia eu tinha uma novidade eles nunca chegavam a um acordo a NTT e a concessionária era impossível eu falei gente onde é que eu fui amarrar meu burro impossível chegar a um acordo com esse pessoal bom então nesse meio tempo nós sugerimos algumas como no momento em que houve a sugestão como naquele momento a questão da desapropriação era uma questão aparentemente insolúvel nós sugerimos então que uma parte do dinheiro pelo menos para que as obras começassem a deslanchar fosse desviada por uma interseção do anel da rede ferroviária com o anel rodoviário de Belo Horizonte que é uma famosa anapuca nós temos aí então quer dizer foi uma intenção nossa no sentido de destravar isso que a questão da desapropriação ali não existe existe a questão de desocupação das famílias ali que existem que ocupam aquela área de forma irregular mas geralmente o terreno em volta é da união mas acabou que isso foi tomando uma dimensão o projeto ligado ali foi tomando uma dimensão tal que nós acabamos foi absorvendo uma absorveria uma parte muito significativa das verbas nós mesmos entendemos que do jeito que a coisa foi tomando um vulto não seria viável então quer dizer sempre nesse norte de tentar achar uma luz no final desse túnel porque na verdade a dívida não era nem paga e nem as obras eram feitas nós fomos tateando tateando e tentando descobrir pegando todas as sugestões possíveis não é Luiz apanhando e tentando ver e chegamos depois de muito amadurecimento quebrando a cabeça tentando convencer as partes nós chegamos a duas possibilidades como solução final para esse problema insolúvel aparentemente insolúvel que seria ou a criação de um fundo ferroviário que nós não tínhamos na época um fundo ferroviário que realmente respeitasse a aplicação dessas verbas no modal ferroviário respeitando a aplicação dessas verbas de acordo com por exemplo no caso de 740 quilômetros abandonados a grande maioria está em Minas então com certeza esse dinheiro teria que ir para Minas entendeu então quer dizer teria que haver um fundo mas como nós não tínhamos ciência de um fundo e precisaríamos do congresso para isso então abandonamos esse caminho e fomos criamos um outro caminho criamos a possibilidade de uma chamada em inglês cro account uma conta uma conta vinculada uma conta blindada em que a concessionária a concessionária se comprometeria a fazer os depósitos dessa dívida nessa conta e essa conta seria blindada eles podem depositar mas a execução tem que ser a NTT tem que aprovar as execuções tá então convencemos olha o juiz nos deu nós tivemos desde março do ano passado o juiz parou o procedimento falou olha você toma aqui a batata quente me traga esse negócio pronto você me traga esse acordo pronto e me deu carta branca olha faça você tenta resolver isso aí eu só homologo se resolver tá resolvido bom e aí nós tentamos trilharmos esse caminho foi um caminho difícil primeiro você convém porque na verdade como é um acordo todas as partes tem que concordar entendeu então nós tentamos em princípio trabalhamos com a concessionária de um convencimento lento né Luiz reuniões tudo mais depois da concessionária vencida a concessionária nós trabalhamos com a NTT convencimento lento da NTT e tudo mais nesse meio tempo o Ministério dos Transportes se transforma em Ministério da Infraestrutura com o novo governo e o próprio Ministro da Infraestrutura pessoalmente né nós tivemos reuniões com ele pessoalmente ele se ele fica impressionado com o avanço das tratativas que na verdade isso vai ter isso vai ter impacto direto ou indireto em toda a política do Ministério da Infraestrutura então eles nós convencemos o Ministério da Infraestrutura então foi chegando nesse caminho até a semana passada praticamente esse acordo estava pronto no sentido de ser assinado nesse sentido qual foi não foi a nossa surpresa na quinta-feira passada em uma reunião presentes Ministério da Infraestrutura a NTT a Advocacia Geral todos os presentes apenas para finalizarmos essa conta tá garantirmos essa verba estipularmos os mecanismos de eleição de prioridades então nós já estávamos antevendo ali por exemplo uma porcentagem para patrimônio histórico uma porcentagem para OSCIP uma porcentagem para conflito urbano entendeu respeitar dessa proporcionalidade de abandono em função dos estados envolvidos Minas Gerais Rio de Janeiro qual o valor? hoje hoje essa verba é por volta de 1 bilhão 350 milhões só em relações 740 quilômetros mas isso aí é Minas? não esse valor olha deputada 70% desse valor é Minas 70% não mais os 900 é Minas 900 é Minas por favor por favor vamos deixar doutor Fernando fazer toda a exposição depois nós vamos abrir para o debate está bem? obrigado eu vou procurar dar esse apanhado geral para que os senhores tenham noção de em que ponto nós estamos com essa questão bom então a questão do nós chegamos então a questão da conta vinculada e tentamos trabalhar isso o problema maior não é a criação do modelo o problema é o convencimento das partes e quando você chega no executivo parece que você está lidando com aquele ser mitológico da hidra de lerna com várias cabeças você convence uma e aparece uma outra e aparece uma outra então quando você convence a NTT aparece o ministério da infraestrutura depois aí vem o outro que não concorda até que você consiga é uma luta em glória bom mas de qualquer forma depois até quinta-feira passada nós tínhamos fechado isso doutor Fernando sim só um momento para eu anunciar aqui com muito prazer para todos nós a presença das alunas e dos alunos do Instituto Educacional Missão Paz de Belo Horizonte estão fazendo uma visita orientada à Assembleia Legislativa e estão neste momento crianças na comissão das ferrovias mineiras do trem sabe o trem essa comissão discute o trem e aqui nós temos várias pessoas ligadas as ferrovias as associações está aqui o vice-presidente da comissão a deputada Marília Campos é membro da comissão e está falando neste momento o procurador federal que está conseguindo muitos recursos para Minas Gerais para a gente ter o trem de passageiros o trem turístico aqui então por favor o tempo que ficarem aqui acompanhe o doutor Fernando Martins está fazendo uma apresentação das possibilidades de Minas Gerais ter mais trens nós queremos mais trens queremos não é mesmo muito bem vindos viu doutor Fernando continue por favor obrigado deputado crianças vocês são o futuro do trem nós estamos plantando essa semente para que vocês continuem bom então voltando aqui a questão dessa dívida na verdade esse essa esse a solução desse problema vai trazer a solução também de todo de todo o problema do modal ferroviário no Brasil na verdade nesse meio tempo também começou um movimento político muito forte no sentido dessas concessionárias conseguirem as suas renovações por mais 30 anos de forma antecipada na verdade essas renovações a lei previa que haveria possibilidade dessas renovações em 2026 entre 2026 e 2028 que é o ano em que essas concessões vencem mas houve um movimento político muito forte no sentido e esse movimento político continua no sentido de que essas concessões sejam renovadas de forma antecipada a contrapartida para o interesse público é de que essas renovações para que sejam antecipadas elas tragam obras de interesse público obras ligadas ao setor ferroviário e aí nós vamos cair no mesmo problema que foi desse balão de ensaio que foi a resolução 4.131 entendeu então toda a questão a política pública ligada ao setor ferroviário está muito ligada a essa questão esse embrólio esse balão de ensaio desse problema que vem ocorrendo aqui em Minas está sendo observado por todas as partes do Brasil todo isso tem que ser resolvido tem que ser criado um mecanismo em que as tudo multas compensações tudo que for disser respeito ao modal ferroviário seja direcionado para algum local que ele seja blindado para não utilização em pagamento de dívida seja lá o que for entendeu tem que ser utilizado no trem entendeu isso é o grande desafio tá e parece que bom então nós vamos à reunião da quinta-feira passada nós estávamos otimistas é Luiz otimistas praticamente fechando finalmente conseguimos faltava a última peça para que o quebra-cabeça de 10 mil peças fosse montado quando chegaram determinados setores do ministério do executivo muito ligados ao ministério da economia uma visão radical olha tomamos conhecimento de todo esse trabalho e nós queremos é caixa no governo não me inventem de conta controlada nada disso eu quero caixa para agora eu quero o governo está quebrado eu quero caixa acaba acaba sabe chegaram de paraquedas ali e acabou tudo sabe então eu falei gente não é possível eu não acredito que eu estou vendo isso depois de quantos anos amadurecimento chega alguém chutando o balde entendeu bom falei olha fiquem à vontade tá se o posicionamento final do executivo é nesse sentido então nós não vamos fazer acordo vamos enviar para o juiz mas eu acredito eu tenho 100 não acredito eu tenho 100% de certeza de que vocês não viram um centavo desse dinheiro já que a ação já está judicializada e o pagamento dessa dívida está intrinsecamente ligado a obras no setor ferroviário então para juridicamente você desvincular isso eu expliquei para eles não é tão simples como eles acham entendeu não significa que eles podem chegar dizendo que não concordam e que vão ter esse dinheiro amanhã eles estão aí aos poucos eu fui convencendo ao longo da reunião mas não assim saí da reunião extremamente desanimado sabe deputado vou te contar particularmente parece que tinham colocado um nariz de palhaço no meu no meu eu saí com o nariz de palhaço falei gente anos e anos tentando isso e pronto e acabou mas graças a Deus o bom senso prevaleceu nós fomos procurados pelo pessoal do Ministério da Infraestrutura e eles tentaram um convencimento interno ali dos diversos segmentos do executivo fizeram um trabalho brilhante de convencimento em uma semana foi uma coisa incrível e eu realmente não esperava nós tivemos essa reunião hoje com todo o pessoal de Brasília por videoconferência nessas reuniões nós participamos por videoconferência aqui de Minas e nós tivemos assim mudou em uma semana eles conseguiram reverter esse caos instalado e conseguiram eles falaram realmente não conseguimos ir adiante com a questão da conta vinculada que vocês iam trabalhando há muito tempo mas a grande boa notícia é de que eles tiraram do fundo do baú um fundo ferroviário na verdade não é um fundo ferroviário é um fundo vinculado ao Ministério da Infraestrutura e que eles prometeram que em 15 dias vão trabalhar um sistema blindando esse fundo e vinculando esta verba e outras que certamente virão porque na verdade veja bem no início da conversa nós falamos em 4 mil quilômetros que não seriam indenizados e aí esses 4 mil quilômetros vão ter que ser indenizados porque eles estão abandonados já entendeu então na verdade só em termos de VLI você tem uma uma fábula fora em termos de Brasil você tem rumo você tem MRS transnordestina então existe assim claro que guardar as devidas proporções por exemplo se você pega uma MRS a realidade é diferente você tem um mínimo de trechos abandonados quase que nulo quando você pega uma Vitória Minas não existe essa questão não se fala em que trecho abandonado Vitória Minas é uma ferrovia toda duplicada sai grosso modo de Belo Horizonte até Vitória o grande mote dela é o transporte minério mas também tem um serviço de passageiros muito bom que então quer dizer cada uma com sua realidade mas de qualquer forma você tem todo esse movimento com verbas compensatórias da iniciativa privada para que o interesse público ferroviário seja beneficiado e nós temos que criar um mecanismo que realmente garanta isso entendeu e tem dentro do modal ferroviário você tem interesses díspares totalmente tem a questão da restauração do patrimônio histórico tem a questão do conflito urbano que nós já falamos existem obras necessárias tem a questão das OSCIPs para a criação de short lines que é um foi o que salvou a ferrovia nos Estados Unidos o Camila a ferrovia nos Estados Unidos estava caminhando para a morte como a brasileira quem salvou foram as OSCIPs lá nos Estados Unidos as short lines então nós temos que trazer toda essa experiência tudo isso para que nós possamos no fim das contas mudar um pouco esse país trazer ferrovia para esse país porque é um país continental com 12 mil quilômetros de ferrovia isso é um crime tem que haver investimento sem infraestrutura um país em que o transporte é praticamente todo rodoviário traz uma série de problemas sérios para a nação e viabiliza viabiliza um dia desse eu estava viajando de carro parei no posto conversando com um caminhoneiro ele falou olha eu estou assim quatro dias sem dormir que eu preciso trazer uma carga de natal até Porto Alegre quatro mil quilômetros e eles me deram prazo quer dizer isso é uma loucura pelo amor de Deus isso não existe em nenhum país do mundo a rodovia não existe para isso isso é trabalho da ferrovia isso é questão da ferrovia a rodovia ela ela capta capta é integra e ela faz a captação capilarizada das cargas ela joga na ferrovia para que essas grandes distâncias sejam realizadas por trem com isso você tem um custo Brasil terrível então agora nesse exato momento nós trouxemos essa novidade dessa reunião de manhã que para nós foi uma novidade em que o executivo pediu 15 dias para que eles nos tragam um modelo final então estamos extremamente otimistas mas depois nós somos assim sabe aquele boneco que apanha depois volta a gente apanha volta apanha volta não pode desistir é o João Bobo então como o João Bobo já está acostumado a apanhar daqui a 15 dias eu já estou esperando mais um soco para deixar que a gente volta não é Luiz então é isso eu me coloco à disposição para qualquer dúvida viu muito obrigado a todos muito obrigado doutor Fernando a gente vai aprendendo eu sempre achei assim o o André o Mori o Sérgio o Nelson o pessoal muito duro o pessoal esse pessoal é duro e tal mas agora estou entendendo eles né essa semana eu recebi uma representação de uma das concessionárias e aí conversou assim macio demais comigo fiquei até impressionado aí no outro dia eu leio já tem as as quatro audiências da NTT já para enfiar a goela abaixo da gente antecipação da renovação e o que é mais impressionante doutor Fernando uma audiência uma audiência em Brasília a outra no Rio de Janeiro a outra em São Paulo e uma em Minas Gerais Belo Horizonte que nem é muito atingida pela MRS falei o nome MRS nem nem atingida muito por ela né mas e juiz de fora que a MRS atravessa 22 quilômetros da cidade mas agora prometeram seis viadutos para resolver o problema das mortes em Juiz de Fora depois de 20 anos prometeram seis viadutos vai resolver e conselheiro Lafayette aquela poluição aquele ruído os atropelamentos um negócio assim inaceitável e aí na sua fala eu fui lembrando de outra coisa que eles estão apressados agora em atender doutor Fernando porque doutor Valmir senhor procurador porque não existe antecipação de renovação sem pagamento de multa está vinculado ao pagamento das multas antecipação da renovação da concessão ferroviária deu uma pressa neles em atender doutor Fernando porque eles não conseguem fazer se não pagarem as multas então a coisa de maldade mesmo é um negócio assim impressionante né formou-se um cartel no nosso país um cartel duro e assim eu sou um social democrata então até aceito algumas coisas mas o capitalismo selvagem igual este assim é inaceitável não é eu eu falo não passa nós não vamos suportar uma coisa dessas nós não vamos aceitar mas 40 anos sem o retorno para Minas Gerais eu já notei aqui a minha próxima fala qual é a vantajosa vantajosidade essa palavra que eles gostam nós não estamos ganhando nada gente é um negócio impressionante não estamos ganhando nada é inaceitável vamos partir para o nosso debate indago ao meu vice-presidente a deputada Marília quer falar presidente eu vou ter que sair mas eu estou sim com a pulga atrás da orelha aqui eu queria que só provocar para que vocês me ajudem a refletir melhor alguém disse aqui que que só vai renovar as concessões se pagar a multa não é isso? e nós temos que colocar uma outra condição para a renovação de concessão que o dinheiro pode renovar embora eu não acho que seja o mais correto mas se for para renovar o recurso tem que ficar em Minas então eu até coxichei aqui com com o doutor Fernando que nós não podemos apressar muito essa essa questão do acordo da multa porque nós temos que condicionar o acordo da multa na questão da renovação da concessão condicionar para que o recurso fique em Minas Gerais porque não adianta também receber a multa e na renovação das concessões o recurso que era para ser colocado em Minas vai para outro estado então eu acho que pode pensar em algo mais casado sabe doutor Fernando de Minas poder garantir mais investimento adivindo da multa e também adivindo das concessões ferroviárias porque senão nós vamos ficar chupando o dedo perdoe a expressão meio chula na questão das concessões ganhando a multa e perto das concessões ok? muito obrigado eu vou pedir licença para fazer uma viagem fique à vontade é uma viagem importante ela tem uma audiência com a doutora Marina doutora Marina lá em Porto Alegre muito importante está liberadíssima para uma audiência como essa está liberadíssima nós temos manifestações já aqui na internet nós estamos transmitindo pelo Face a Assembleia Legislativa estão vendo aí os nossos comunicadores da Assembleia o pessoal não para estamos ao vivo? não? estamos ao vivo? estamos gente estamos ao vivo então para mais de 300 cidades estão aí os nossos trabalhadores da TV Assembleia o pessoal da comunicação nosso fotógrafo lá tirou uma foto maravilhosa de Santos Dumont pois eu quero os créditos eu quero os nomes aqui do nosso cinegrafista do fotógrafo e da jornalista que está lá acompanhando quero o nome de todos para a gente citar aqui fotos maravilhosas de Santos Dumont lá da da oficina que ontem também me falaram que não agora vai sair a oficina de Santos Dumont nós vamos fazer tudo deu pressa viu ternura deu pressa neles agora para resolver já estão criando uma conta vinculada para o Ministério Público Federal aí nós temos que colocar um pouco de maldade o senhor André Candreva de Congonhas está assistindo a TV Assembleia senhores deputados boa tarde gostaria de saber se existe um projeto de trem de turismo ligando o distrito de Lobo Leite Congonhas a Ouro Preto Mariana pois veja aí nesse trecho uma grande oportunidade de interligar através da ferrovia cidades com grande vocação de turismo o qual possuem um imenso patrimônio histórico grato André Candreva André Tenuta André Candreva apresentou para nós e também o Birajara apresentou para nós em Ouro Preto todo o trecho do trem de passageiros de Belo Horizonte Ouro Preto Mariana e a estação de Lobo Leite ela está ligada não a esse trecho mas está ligada ao trecho de Miguel Burnier a Conselheiro da Faete que faz parte de um projeto do trem metropolitano está certo doutor Souza o trem metropolitano tem uma ligação Belo Horizonte Conselheiro da Faete e que passa pela estação Lobo Leite também aqui manifestação está assistindo aqui todo mundo mandando um abraço o senhor Gerson Aires de Moraes lá de Viçosa doutor Fernando não temos mais tempo temos que aproveitar o entusiasmo dos municípios cortados pela linha mineira que estão muito animados para ajudar na revitalização das linhas em São Geraldo está ocorrendo uma grande mobilização juntamente com as cidades de Mariana Caiaca Ponte Nova Viçosa Cajuri Coimbra Visconde do Rio Branco Bá Dona Eusébia e Cataguases venha conhecer o projeto arrumou viagem Luiz Eduardo segue aqui ainda o senhor Gerson Aires se manifestando doutor Fernando se não acontecer algo indefinitivo com relação ao pagamento dessa multa para a recuperação das nossas linhas não teremos mais como segurar as invasões e os roubos que acontecem todos os dias não há recurso para as ONGs continuarem o trabalho de fiscalização coisa que o poder público não faz precisamos do dinheiro com urgência Gerson Aires continua por favor deputado João Leite transmita o nosso abraço ao doutor Fernando e ao doutor Luiz Eduardo pessoas por quem temos uma grande consideração se chegamos a esse nível de discussão com relação aos problemas sobre as ferrovias brasileiras devemos muito a esses dois profissionais do serviço público ainda preservam a ética e a competência é o nosso entendimento também é todos presentes aqui somos muito gratos ao doutor Fernando ao doutor Luiz Eduardo Gerson continua doutor Fernando nos deem a revitalização entre Ponte Nova e o Bar que o resto nós fazemos com recursos advindos das atividades econômicas que serão empreendidas nesse trecho já temos investidores interessados não podemos perder tempo continua o Gerson Aires de Moraes doutor Fernando o dinheiro da multa tem que vir para a associação dos municípios que são cortados pela linha mineira o senhor gostaria de fazer algum comentário doutor Fernando exatamente são demandas que nós a partir do momento que nós criemos essa nós vamos procurar exatamente dividir de forma a garantir todas essas demandas esses anseios o objetivo é dividir em todos os segmentos no que diz respeito a ferrovia muito bem muito obrigado meu vice-presidente não acho que podemos permanecer com a palavra os demais apenas fazendo uma consideração que a deputada Marília fez o que os recursos doutor Fernando fiquem em Minas Gerais e que atendam os anseios das ferrovias não faz sentido que nesse momento que o país passa qualquer governo na hora que vê um montante desse recurso pode canalizar para outras frentes então esse cuidado eu acho que tem que ser amarrado em contratos deputados muito bem eu só queria aqui lembrar doutora Cristina Magalhães e doutor Gustavo também eles estão me ajudando aqui e nosso relatório quem não tem o relatório a Vanessa tem relatórios aqui quem não tiver o relatório desejar já passou já receberam não é muito bem Cristina e o doutor Gustavo levantaram aqui para nós o nosso relatório final não consigo identificar a página mas fala pela defesa da realização dos investimentos ferroviários em Minas Gerais descritos no documento citado no item 3.2 desse relatório foi enviado à NTT pela Advocacia Geral dos Estados de Minas Gerais a título de contrapartida pela renovação antecipada da Estrada de Ferro Vitória Minas pela defesa da melhoria da qualidade do incremento do transporte de passageiros da Estrada de Ferro Vitória Minas com ampliação do número de horários de funcionamento inclusive com a introdução de trem noturno pela defesa da destinação dos recursos adivinhos da aplicação de multas a concessionária Ferrovia Centro Atlântica FCA para recuperação e operacionalização da chamada linha mineira então no relatório daquele trabalho extenso realizado por nós página 48 a doutora Cristina está lembrando aqui depois deve ser a página 50 a NTT que proceda a urgente autorização da operação dos trens turísticos Rio Minas Expresso do Rei e Belo Horizonte e Otim é página 50 doutora Cristina é esse? está na página 50 viu More fala aí do Expresso Rei a agência metropolitana da região metropolitana de Belo Horizonte a MRS Logística que estendam a linha de transporte de passageiros previsto no lote 2 do projeto trem metropolitano até o município de Conselho de Lafayette incluindo estações nos municípios de Moeda Belo Vale e GCEABA depois também a doutora Cristina Gustavo nesse relatório final do relator Roberto Andrade lembra que em contraposição item 3.2 em contraposição a Advocacia Geral do Estado requer como contrapartidas a renovação antecipada dos investimentos apontados a seguir construção do Ferroanel de Belo Horizonte nos termos de proposta elaborada pela CETOP que é do conhecimento da NTT construção de novas ligações ferroviárias e bitola larga ligação com a região centro-oeste a Nápoles a Corinto está aí no documento 3.2 representante de Goiás ligação com a região nordeste Corinto a Guanambi e Guanambi a Salvador e Recife ligação com a Costa Leste Vitória a Rio e Corinto a Campos Ramal Jequitonha Salinas e Ramal e Patinga Serra do Cipó construção de contornos ferroviários com a consequente liberação das linhas existentes urbanas para o transporte ferroviário de passageiros em região metropolitana de Belo Horizonte Montes Claros Juiz de Fora Divinópolis Itaúna Itaúna Formiga deve ser quem entrou nisso aí foi o vice-presidente né gente região D Divinópolis Itaúna Gustavo Mitre deve ter tratado isso modernização de treze existentes em Vitola Estreita Triângulo Mineira São Paulo e Linha Oeste Mineira conversão de ferrovias urbanas para mobilidade de passageiros região metropolitana de Belo Horizonte Montes Claros Juiz de Fora no ofício enviado da NTT também constaram três contrapartidos definidos por essa comissão pró-ferrovias de estradas abaixo realização dos projetos de trem metropolitano de passageiros conforme estudos realizados pelo Estado de Minas Gerais contemplando três lotes distintos lote 1 Divinópolis Itaúna Matheus Leme Betim Belo Horizonte Aeroporto Confins Sete Lagoas lote 2 Belo Horizonte Brumadinho Otim Águas Claras Eldorado e lote 3 Belo Horizonte Nova Lima Conselho Lafayette Ouro Preto Mariana elaboração de estudo de vermelidade de ligação ferroviária entre Belo Horizonte e São Paulo investimentos para a requalificação do trecho ferroviário conhecido como Serra do Tigre na região do Alto Paranaíba A Advocacia Geral do Estado também apontou que a Estrada de Ferro Vitória Minas percorre trechos onde a saturação do transporte rodoviário de passageiros destacando-se a BR-381 popularmente conhecida como Rodovia da Morte Ainda assim não consta como contrapartida o desenvolvimento do transporte de passageiros ainda que ele também se encontre saturado estando estagnado desde o ano de 2008 O órgão defende triplicar o número de passageiros transportados tendo 2008 como um ano de referência por meio da ampliação do número de viagens e linhas argumenta inclusive que a renovação antecipada nos termos propostos até mesmo suprimiria a obrigatoriedade da prestação do serviço de transporte de passageiros Outro é extenso a manifestação da Advocacia Geral que se deu ao Tribunal de Contas da União não é mesmo doutor por favor foi encaminhada a NTT na renovação da Vitória Minas e a comissão tomou essa manifestação e encaminhou ao TCU ao Tribunal de Contas da União que ainda tem que liberar essa antecipação da renovação da concessão ferroviária que repito só é possível após o pagamento das multas eles vão ficar bem tranquilos com a gente agora eu queria passar a palavra agora muito prazer para nós a professora Rosângela de Mendonça Guimarães chefe de gabinete do Instituto Patrimônio Histórico Artístico Nacional IFAM quero agradecer o Instituto uma aula anterior que tanto a professora Rosângela quanto a doutora Célia deram e que a gente tem utilizado muito agora na luta de preservação do trecho entre o Belvedere e o Iotim nós tivemos várias invasões lá eu compartilhei na comissão de ferrovias e me lembrou a professora Rosângela em uma das nossas audiências aqui que ali está justamente a reserva da biosfera da Serra do Espinhaço anotada na Unesco não me esqueço disso e cito todo o tempo e ali nós temos trechos ferroviários que também estão protegidos pela lei federal não é nós falamos a advocacia geral falou e mais mais trens para Vitória chega a deputada Celise Laviola que sonha com um trem noturno de Vitória passando com o governador Valadares e chegando em Belo Horizonte aproveitando para reclamar da Azul que custa mais de dois mil reais para ir e a deputada Celise tem que percorrer toda a região leste de Minas Gerais de carro e de vez em quando pegar uma sacola daquelas um balai daqueles um ônibus daqueles na 381 é uma guerreira a doutora e deputada Celise da Viola então nós estamos passando a palavra mas foi importante essa luta lá agora porque nós aprendemos muito com o IFAM nós aprendemos inclusive por sugestão orientação das ONGs nós apresentamos uma lei estadual para a preservação dos trechos dos durmentes de tudo que está ligado às ferrovias e aprendemos a lição com o IFAM é com muito prazer que nós recebemos o IFAM te recebemos aqui e e tem a palavra muito obrigado pela presença leva um abraço doutora Célia Obrigada eu cumprimento a todos e eu queria falar que nós estamos sempre presentes o IFAM é o responsável pelo patrimônio ferroviário federal desde que a rede foi extinta e é um trabalho hercúleo principalmente em Minas Gerais a gente anda tentando resgatar todo esse patrimônio que é de todos nós e para Minas Gerais que é um estado do central isso é muito importante nós temos estações uma das primeiras estradas de ferro a estrada de ferro Dom Pedro segundo que colocou a primeira estação em Minas Gerais a estação de Cheador que a Célia tem lutado imensamente para resgatar o que sobrou dela porque simplesmente sobrou uma caixa d'água então é uma luta o tempo todo para a gente buscar recursos também para conservar são milhões de estações são é um número enorme que a gente ainda não sabe o que fazer com isso dentro dentro de do próprio país Minas Gerais é o local que mais tem patrimônio no ferroviário é mais de 40% do patrimônio ferroviário está em Minas Gerais é isso que eu queria são 40% do patrimônio ferroviário em contas em Minas Gerais são dados como todo patrimônio brasileiro seja material está aqui ok eu agradeço vocês e lembrando que a gente conta com esse fundo também para a preservação muito bem muito obrigado professora eu queria aqui nessa foi interessante viu Mori é nessa manifestação da comissão a NTT dizia a NTT que proceda urgente autorização da operação dos trens turísticos Rio Minas Expresso do Rei e Belo Horizonte e Otim nós tivemos um uma uma rodada aí com a Vale e e doutor e doutor Irênio Janderson de Souza poder nos ajudar aqui agora doutora Luísa Barreto secretária de junta de planejamento do estado e coordenadora do grupo Brumadinho que vem tratando da questão da contrapartida da Vale ao desastre Brumadinho no contato com a Vale para retomado do trem de passageiros Belo Horizonte Ouro Preto Mariana a Vale disse que não podia fazer doutor Fernando porque ela não tem mais a concessão aí doutora Luísa e doutor Diogo Prosdossme disse não é não é a união não é o NTT que tem mais que que dá a liberação é a secretaria de regulação do estado de Minas Gerais dentro do estado de Minas Gerais quem regula quem concede é o estado de Minas Gerais aí depois disseram que não podia não tinha viabilidade técnica para um trem passar no trecho aí André com toda ternura disse mas depois de 120 anos que o trem passou no lugar ele não tem viabilidade para passar neste lugar então eu queria que doutor Souza diretor de monitoramento do sistema intermunicipal da CETOP pudesse nos dizer quem irá a partir de agora com o fim das concessões de alguns trechos a entrega dos trechos dentro de Minas Gerais quem deverá fazer a concessão será o estado de Minas Gerais doutor Souza obrigado pela presença obrigado e boa tarde a todos deputado isso é um um assunto que assim que a gente tiver o superintendente da pasta vai ser tratado vai ser tratado melhor mas para para que as pessoas possam entender a questão similar é similar a rodovia embora a gente tenha rodovia federal que cruza Minas Gerais e então ela pertence à União qual que é mas existem rodovias federais que tem seus trechos delegados ao estado e aí a partir daí o estado pode cuidar pode pedagiar etc a questão é semelhante às ferrovias se a União entende que aquele trecho ele pode ser estadualizado se vale para qualquer trecho logo ele passa para a gestão da Secretaria de Transportes que agora é a Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade a antiga CETOP agora é CINFRA e sendo assim é a CETOP quem poderá fazer essa gestão e a licitação a regulação mas o que depende é se o trecho o entendimento a legalidade do trecho dele ser um trecho meramente estadual ou se ele é um trecho da União muito bem é interessante a gente poder ver nós teremos uma mudança porque aí doutor Valmi podia nos ajudar um pouco porque a partir do momento que não existe concessão mais o trecho está dentro do estado de Minas Gerais quem é o titular para conceder doutor Valmi deputado João Leite isso é um tema que a gente tem discutido muito lá na advocacia nós tivemos uma reunião exclusiva para tentar chegar a um denominador comum em relação a essa questão e amanhã a gente tem até uma reunião lá com a CINFRA a antiga CETOP CEPLAG tem uma reunião com vários atores mas assim o entendimento da advocacia é existem duas situações existe uma situação em que você tem hoje o transporte como é o caso da linha BH Brumadinho e a gente tem discutido isso por causa da colocação da linha de BH Brumadinho e a linha mineira dentro das ações da Vale porque perguntaram para a gente bom e a operação depois como que vai ser isso e é diferente a situação de BH Brumadinho da situação da linha mineira que está desativada nesse caso o nosso entendimento a gente pode estar errado mas depois de muita discussão nós entendemos que o Estado tem o poder de conceder sim a concessão do serviço mas precisa ter um repasse do DENIT ou da União no caso uma seção dessa linha para que o Estado possa então intervir e fazer a concessão esse é o nosso entendimento depois de alguma discussão sobre o tema lá essa situação essa mesma situação não se aplicaria no caso de BH Brumadinho essa mesma situação não se aplicaria no caso de BH Brumadinho porque ela é uma linha que está em operação através de uma concessionária do serviço feito pela União então o problema por exemplo do repasse que foi feito da carta de anuência a ONG a PITO para operar o trem turístico Belo Horizonte Brumadinho foi feito dentro do espectro de um contrato que está em vigor entre União e uma concessionária então nesse caso o Estado não tem como nenhum tipo de ingerência nesse contrato há uma outra opção que seria a construção de uma linha pelo próprio Estado mas é uma opção que hoje é praticamente inviável então eventual uso do trem de passageiros da BH Brumadinho que está fora da concessão feita pela MRS a gente também tem discutido a gente entende que também o Estado tem poderes para fazer essa concessão do trem de passageiros e não daquele trem de carga que é o objeto do contrato de concessão feito pela União com a MRS o que é um pouco complicado de fazer dentro da mesma linha teria que ter um ajuste um acerto dentro entre todos os entes aí teria que ter a União a NTT o Estado de Minas e a própria concessionária para que isso ocorra dentro da mesma linha então é um caso mais apesar de estar a linha em operação e pronta para o uso é um caso mais complexo de fazer do que o caso da linha mineira em que você não tem operação hoje então bastaria uma seção dessa linha da União para o Estado poder fazer a concessão poderia também ter uma linha segregada ao lado da outra linha como é a solução que está sendo dada em vários lugares você pode construir uma linha ao lado qual o entendimento doutor Fernando Martins essa questão da linha de Brumadinho nós já temos um procedimento e já fizemos uma recomendação várias recomendações tanto para a NRS quanto para a FCA e agora nós estamos tentando nos aproximar da Vale para que haja uma é complexo envolve duas concessionárias ali uma terceira que é a Vale que teria um interesse indireto no sentido de eventualmente viabilizar essa linha como uma forma de compensação mas nós estamos tentando costurar ali trazer todos os atores tentando nós já fizemos um primeiro contato com a MRS eles já disponibilizaram vários vagões não é Luiz você podia eles vão buscar os vagões e vão fazer a reforma dos vagões nós já estamos tentando auxiliar nesse processo é complicado envolve três concessionárias envolve uma linha concedida envolve viabilizar uma área viabilizar um trem de passageiros e uma linha de carga é complicado mas de qualquer forma nada que seja invencível precisa de dinheiro precisa de dinheiro exatamente por isso nós estamos entrando em contato com a Vale para que eventualmente nós possamos se houver possibilidade a OSCIP interessada possa receber uma linha ali já a estrutura toda montada entendeu o objetivo é esse né muito bem nesse acerto com a Vale já tem o dinheiro né porque a Vale está obrigada como contrapartida a fazer não é doutor Valmir o doutor Valmir que é sabe lá dos procuradores que ajuizaram explique para nós por favor é o pedido da linha BH Brumadinho foi colocada desde o início na ação civil pública de Brumadinho né com uma medida compensatória não tem tido muita resistência na ação da Vale em relação a essa questão uma resistência tem sido em relação a linha mineira né eles fizeram uma manifestação contrária e a doutora Luisa né que é presidente do comitê ela está encarregada de levar e aí é uma solicitação que até já passei para o André nós precisamos de material técnico mesmo que ela tem que encaminhar isso para a Vale né e nós estamos fazendo uma manifestação essa questão que o deputado João Leite colocou de que a Vale disse que a linha está abandonada né ela fez várias colocações nesse sentido e outros também da inviabilidade técnica então vai haver uma manifestação jurídica da advocacia contrapondo essas questões que a Vale disse né porque na verdade a gente sabe que a linha foi abandonada pela FCA que né nós conhecemos a procedência então nós vamos colocar tudo isso no processo mas o juiz determinou que a doutora Luisa levasse na próxima audiência que está marcada para o dia 18 os estudos técnicos sobre as duas linhas tanto da Vale quanto de Brumadinho quanto a linha mineira para que a Vale então possa se manifestar sobre esses estudos e provavelmente o que a gente entende é que ele vai submeter isso ao comitê técnico que está acompanhando a ação do Estado contra a Vale que é formado pelo aquele grupo da UFMG que eu disse lá na reunião de Ouro Preto a nossa expectativa é essa em relação só completando em relação a questão das concessões a linha quando ela é nacional como é a linha da Vitória Minas que passa mais de um Estado a competência é sim da União mas quando a nossa carta mineira coloca que a concessão de trechos ferroviários dentro do Estado que interligam municípios do Estado e daí o caso de Brumadinho ali em Mineira que são vários municípios a competência seria do próprio Estado e não há uma restrição na Constituição Federal em relação a essa competência então a competência é realmente do Estado muito bem eu coloquei a noite voltando de Ouro Preto já a doutora Luiz em contato com o doutor Birajara o doutor Luiz já está de posse toda aquela apresentação que foi feita em Ouro Preto inclusive com aquelas correções com pontes de 30 metros tirando aquela sinuosidade da linha acompanhando o Rio das Velhas então está avançada a conversa da doutora Luiz com o doutor Birajara e Andréa deve estar acompanhando e dando esses detalhes nossa TV Assembleia está chegando longe temos manifestação do Rio de Janeiro professor Pastore na verdade professor Pastore está em Bicas por isso que ele está assistindo achei que ele estava no Rio de Janeiro e está em Bicas e ele diz deputado aceite meu abraço como futuro morador de Minas por favor parabéns o doutor Fernando Martins pela luta contamos com ele e diga a ele que não tem nada de João Bobo tem de João Esperto pastore ainda se manifesta deputado João Leite a FCA tem que recuperar os trechos abandonados pois é importantíssimo frisar foram construídos com recursos do povo brasileiro portanto a FCA está destruindo o patrimônio do povo brasileiro ainda bem que o Ifan está ouvindo isso esses trechos vão nos fazer falta no futuro quando os governos concluírem pelo óbvio trem é um troço bom demais pastore ainda diretamente de Bicas está chegando bem nossa TV Assembleia lá né deputado João Leite não basta a FCA pagar a multa devida pelo abandono de centenas de quilômetros em Minas Gerais no Rio de Janeiro onde moro mas vou mudar para Bicas segundo o contrato de concessão da FCA ela é obrigada a zelar pelos bens trilhos estações locomotivas vagões etc conforme normas técnicas específicas cláusula nona do contrato ou seja ela tem que recuperar os trechos abandonados com recursos advindos as atividades econômicas serão empreendidas nesse trecho já temos os investidores interessados não podemos perder tempo agora vamos para Viçosa o senhor Gerson Aires de Moraes doutor Fernando o dinheiro da multa tem que vir para a associação dos municípios que são cortados pela linha mineira gente o Gerson está falando mais do que quem veio de longe ele está falando mais nessa reunião eu registro como do prazer a presença da Nilce Flor de Maio vereadora de Garapé e do Aécio Pinto Rodrigues vereador de São Joaquim de Bicas imaginem e Garapé e São Joaquim de Bicas estão querendo que o trem chegue lá não é mesmo não quer que suba a Serra de Garapé não não é porque ali é hein vereador ali já é mais deputado da Celise está perguntando e quem não quer o trem eu só queria dar uma informação importante doutor Gustavo aqui a nossa consultoria gente nós um outro trabalho nosso foi incluir no PPAG 2019 é programa desenvolvimento e integração da infraestrutura de transportes ação ferrovias mineiras unidade orçamentária 1301 da Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas mudou o nome agora não é mas nós temos um programa no PPAG no Plano Plurianual de Ação Governamental que nunca existiu na história nunca antes na história teve um programa desse e a finalidade dele ampliação restauração assunção de ferrovias com o objetivo de resgatar a importância do transporte ferroviário de passageiros de cargas no Estado envolvendo negociações com o governo federal e com as empresas concessionárias do transporte ferroviário que operam em Minas Gerais a unidade de medida é KM ação de acompanhamento geral público-alvo cidadão Estado sociedade empreendedor território é multiterritorial e físicas 2019 30 e financeira nós abrimos uma janelinha lá não é doutor Souza tem lá uma janelinha para o senhor trabalhar lá de um milhão um milhão vai dar para o senhor depois se puder nós vamos colocar mais dinheiro lá se doutor Fernando quiser pode colocar dinheiro aqui se tiver qualquer problema coloca no programa também o programa é para isso depois foi criado um outro programa também tem que agradecer muito a nossa consultoria doutor Gustavo doutora Cristina Magalhães trabalharam para colocar também o programa 066 o outro era 301 esse é 066 desenvolvimento e integração da infraestrutura de transportes ação transporte ferroviário urbano de passageiros secretaria de estado transporte de obras públicas elaboração de estudos e modelagem para o desenvolvimento inclusive de novas linhas de transporte ferroviário urbano de passageiros na região metropolitana de Belo Horizonte envolvendo também a transferência de domínio entre entes federais desculpa entre entes federados produto estudo elaborado unidade medida de estudo e AG ação de acompanhamento geral público-alvo cidadão estado sociedade empreendedor território metropolitano e nós estamos pensando em uma que é a região metropolitana de Belo Horizonte mas temos a região metropolitana também do Vale do Aço e colocamos lá uma janelinha de um milhão estão abertos aí para a manifestação César More primeiro escrito depois 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 não só doutor Souza ele vai sair rápido pois não pois não eu ainda vou retornar à cidade administrativa eu vou precisar de me retirar agora e agradeço aqui e a gente está aberto já passei meu contato para algumas pessoas e muito obrigado doutor Souza queria solicitar ao senhor levar seu doutor Diogo para os dós um agradecimento nosso e nós estamos sonhando sempre com uma proximidade muito grande da secretaria com a advocacia geral do estado de Minas Gerais os procuradores eles adquiriram um know-how um conhecimento dessa questão ferroviária fundamental para Minas Gerais então queria solicitar ao senhor que levasse esse pedido e estamos aguardando também o superintendente ferroviário o senhor tem alguma notícia para nós doutor Souza no microfone por favor por enquanto não obviamente ainda não mas em breve leve também esse recado nós estamos ansiosos viu muito obrigado doutor Souza doutor César Mó tem a palavra bom alô alô primeiramente eu queria agradecer a presença da representante do IFAM que representa a Célia pessoa que eu conheço e admiro bastante já tivemos reunido lá algumas vezes até pelo trabalho que eles têm feito eles tiveram em Lavras há pouco tempo fizeram fizeram lá uma 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 e estão fazendo um trabalho de valoração do dos galpões lá que são tombados eu acho muito importante até porque isso valoriza ainda mais o trabalho que a gente está fazendo lá tanto que o a pessoa que esteve lá ficou muito impressionada inclusive com o trabalho que a gente está fazendo agradeço até a honestidade dele da manifestação que ele fez isso é muito importante até porque a gente dentro do do dos cálculos que nós fizemos dentro da utilização dessa verba inclui também estações que estão sinistradas que estão abandonadas que tem potencial né histórico e isso faz parte não é só a linha né porque não adianta você botar uma linha e vai de um lugar para o outro se você não tem as estações para é contemplar as comunidades né e e sobretudo enfatizar o trabalho que a gente faz que é de preservação da memória da ferrovia senão a gente não estaria fazendo nada estaria simplesmente consertando linha então esse é um dos pontos que eu queria agradecer muito é bom que vocês estejam junto eu já prometi isso à Célia inclusive que a gente vai se unir né as as entidades nós vamos nos unir e participar junto com o IFAM até na questão de prioridades na questão de preservação do patrimônio histórico que acho isso é muito importante juntar todo mundo e a gente vai fazer isso com certeza eu agradeço e vocês são muito bem vindos nós somos estamos juntos nisso juntos nós vamos fazer muito mais com certeza professora Rosângela de Mendonça Guimarães é isso chefe de gabinete do IFAM eu já conhecia eu já estive lá algumas vezes a outra questão essa mencionada pelo procurador é que eu achei até estranho quando ele disse que chegaram lá mudaram de repente a coisa porque foi completamente contra o que o presidente da república tem falado porque o que ele tem dito é que os municípios a riqueza dos municípios tem que ficar os municípios tem que inverter essa pirâmide aí de repente quando um fala não tem que trazer isso para cá foi completamente na contramão acho que é isso que provavelmente o ministro Tarcísio deve ter observado e viu que peraí para tudo vamos resolver essa questão isso aí está na contramão não é assim que nós temos que fazer nós temos que tirar deles nós temos que devolver para eles não tem nada aí você tira e fica todo mundo lá chupando o dedo e ninguém consegue fazer nada então eu acho que isso é muito importante o Brasil é uma federação e a riqueza ela é gerada nos municípios e se você tira dos municípios e manda tudo para um lugar só você inviabiliza o país e é o que está acontecendo é isso que nós temos que mudar nós temos que mudar e é exatamente isso que eu tenho escutado então ficou uma coisa completamente fora do contexto e eu admirei inclusive esse retorno isso foi fantástico porque eu espero que mantenham espero que isso aí é coerência isso é coerência com o que eu tenho escutado do novo governo acho que isso é importante e a questão dessa aplicação dessa multa é importante que a gente também perceba que mesmo que essa multa seja revertida para esse fim é importante que a gente traga para dentro desse contexto o batalhão ferroviário a gente tem que trabalhar com isso eu estive conversando com o coronel Roja aqui em Belo Horizonte inclusive juntamente com o José Oswaldo representando a VL nós estivemos reunidos aqui em Belo Horizonte e a discussão foi o seguinte o exército esse ano não podia fazer nada porque teria que ser agendado previamente por exemplo para o ano que vem você agendar para agendar um treinamento de pessoal para começar a trabalhar na linha a própria ferrovia tem interesse nisso isso é importante e o batalhão ferroviário quer trabalhar e isso é importante então nós temos que também que pensar nesse lado nos unirmos trazer esse pessoal mais para perto estreitar mais essa relação esse diálogo essa conversa ir mais um pouco longe e começar a programar isso já para o ano que vem se não vai chegar o ano que vem a gente não vai conseguir nada outra vez então nós temos que começar a pensar na aplicação disso que é importante porque quando chegar na hora e falar saiu o dinheiro não sabemos o que fazer não adianta então nós temos que começar também a planejar isso e trazer o batalhão ferroviário mais para perto e eles querem com certeza eu já me inteirei disso conversei muito com o comandante do batalhão do Largo de Alaguari e comandante Elton muito gente boa uma pessoa fantástica e determinada e eu acho que o momento é propício agora a gente tem que costurar isso evoluir isso a ferrovia também quer resolver essa questão até porque eu já ouvi isso querem pagar para poder trabalhar eles querem pagar para trabalhar se não eles vão ficar parados também vão ficar empenhados então acho que a gente tem que juntar tudo isso juntar a fome com a vontade de comer e vamos partir para os finalmente como diz o não é João? isso mesmo e vamos reconstruir essa ferrovia e buscar tudo resgate dessa memória da ferrovia do patrimônio e trazer as pessoas de volta porque as pessoas gostam amam a ferrovia há pouco tempo foi distribuído um vídeo nosso do passeio que nós fizemos em Lavras na Whatsapp na internet eu não sei quem foi que fez porque já tinha acontecido todo mundo me ligando quando foi esse passeio esse passeio foi ontem foi anteontem porque as pessoas esqueceram mas assim todo mundo apaixonado então é importante a gente trabalhar firme nisso é isso que me dá a determinação de trabalhar cada dia mais muito bem muito obrigado vamos ouvir o Wilson Araújo de Paulo ele é assessor do deputado federal Vitor Hugo e do deputado estadual de Goiás Major Araújo muito bem vindo muito obrigado deputado a Minas Gerais falei errado César e ele não é assessor não eu sou representante a representante está representando muito bem para quem não me conhece meu nome é o Wilson Araújo aposentado da rede feovela um apaixonado pela ferrovia aposentei de desgosto até gostaria de falar com o nosso procurador que na época eu era gerente de segurança patrimonial roubaram 41 quilômetros de linha entre Divinópol e outras estações 41 quilômetros hoje a margem da ferrovia está abandonada nada porque o grupo Noé que foi na época da privatização privatizaram me parece que não me falo a memória somente o leito ferroviário o lado de fora ficou abandonado tudo invadido tudo invadido esse aqui o comentário que o senhor falou aí 7 mil e pouco pode correr o leito lá de fora está tudo invadido então eu me aposentei de desgosto mas sou realmente apaixonado pela ferrovia o major Araújo deputado tem interesse lá de Goiás entre Canedo que foi parece agora devolvido pela Vale 17 quilômetros era o eloduto que foi entregue para a rede ele tem interesse de colocar também um trem passageiro então a minha vinda aqui é para isso inclusive ele gostaria marcar uma reunião com o senhor também para ele vir aqui para vir aqui entendeu então o meu recado é esse aí e eu virei com ele se Deus quiser na época dessa reunião muito bem é interessante que o Wilson Araújo de Paula ele faz lembrar uma coisa que está acontecendo o doutor Gustavo está nos ajudando nós temos uma legislação tramitando no no Senado nesse momento eu estava com o número dela aqui ela está é de autoria do presidente da Câmara dos Deputados Rodrigo Maia e anistia todas as invasões ao longo de rodovias e ferrovias na área de domínio eu conversei com os três senadores de Minas e onde o doutor Gustavo preparou e nós encaminhamos emendas ao projeto e hoje fomos fomos surpreendidos com o pedido de regime de urgência no projeto é um negócio assim impressionante o pedir até um comentário do doutor do doutor Gustavo a esse projeto ele inviabiliza qualquer empreendimento em rodovias em ferrovias André reclama muito da saída para a Molevade a Vila da Luz que é aquela ocupação ali do lado esquerdo ao bairro Nazaré do lado direito o Jardim Vitória eu fui a Capitão Eduardo antes de ontem e quando nós entramos naquela curva um morador da Vila da Luz estava com a obrigado estava com a colocou a areia estava peneirando a areia numa das faixas da rodovia e o servente pedreiro era o filho dele e eles trabalhando na via aquelas carretas daquele tamanho passando e agora seu Rodrigo Maia propõe anistiar e as pessoas não podem ser tiradas o doutor Gustavo fez um comentário o projeto de lei complementar número 26 de 2018 esse projeto de lei cria o direito de permanência de edifícios construídos ao longo de faixas de domínio de ferrovias e rodovias também cria e dutos também também cria o direito de indenização de quem tem a posse desses terrenos se a sua ocupação representar riscos para o uso no transporte e ainda determina que o poder público desista de ações judiciais para a retomada desses trechos já foi aprovado na Câmara dos Deputados está em regime de urgência no Senado desde ontem 6 do 6 pronto para a votação no plenário se aprovado na forma como está inviabilizará diversos projetos de retomada das ferrovias no Brasil o projeto também criará dificuldades para a administração das concessões de ferrovias e rodovias no país a proposição apresenta problemas de constitucionalidade por isso nós já estamos sabotagem já estamos preparando um requerimento para encaminhar ao procurador federal doutor Fernando Martins para que ele apresente uma ação direta de constitucionalidade a esse projeto pois praticamente permite o uso campeão de bens públicos e também obriga o poder público a indenizar os detentores de posses nas fares de domínio caso se necessite retirados para obras de segurança viária trará insegurança jurídica para o marco regulatório dos transportes ferroviários e rodoviários o senador Anastasia apresentou emenda de plenária ao projeto para impedir que ele tenha efeitos tão amplos é importante que os membros da sociedade civil se manifestem na página da internet no senado para que o projeto não seja aprovado na forma como está imagine qualquer pessoa hoje vai invadir uma uma faixa de domínio de rodovia e ferrovia vai receber uma indenização obrigatória faz isso para receber indenização então nós vamos passar esse mistério para o doutor Fernando Martins tem a palavra já para a sua doutor Valmir Peixoto eu gostaria só de me despedir eu vou ter que sair que eu tenho esse compromisso e dizer que a gente está lá na Advogacia Geral do Estado sempre às ordens à disposição da comissão e dos demais para que a gente possa continuar no trabalho retomado da ferroviária no Brasil e em Minas Gerais especialmente nós sabemos isso doutor Valmir muito obrigado infelizmente na parte da tarde é mais difícil da gente vir mas hoje excepcionalmente foi possível eu agradeço mais uma vez o convite que bom nós aqui agradecemos doutor André só tem a palavra para a sua manifestação um esparadrapo aqui vamos começar do fim essa proposta de lei das invasões da faixa de domínio é um negócio assim tão desesperador ou olha que eu tomei conhecimento desse negócio gente sabe a vontade que tem você tem que desistir desse país você tem que desistir desse país porque é uma loucura tão grande e já tinha já passou pela constituição e justiça quer dizer é um negócio gravíssimo pudesse ser uma ideia de um doido qualquer que colocou isso lá ah mas isso vai cair na primeira primeira reunião que houver para discutir um negócio desse isso cai não já passou por uma constituição e justiça um negócio desse quer dizer é de uma gravidade é de uma não tem não tem como falar agora imagina se a gente hoje na situação em que as faixas de domínio são bens públicos que tem que ser preservado por diversos motivos como reserva técnica para uma duplicação para um alargamento para uma coisa assim nós já temos invasões já temos que conviver com a figura da invasão apesar desse dessa restrição agora imagina o que vai acontecer no dia seguinte da aprovação dessa lei nós não vamos ter mais um metro quadrado de rodovia e ferrovia e dutos que não serão invadidos sim 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 eles passam a ser donos que vão ter que ser indenizados por qualquer por qualquer coisa que você queira fazer quer dizer é um negócio isso é uma maluquice é incrível que tenha ido tão longe e corre o risco de ser aprovado e eu coloquei eu coloquei esse caso para o Denit para a Áurea eu achei que o Denit estava preocupado com isso não é o Denit tinha que ser o primeiro tinha que ser o primeiro a se posicionar contra essa loucura mas não tem que ver o que o Denit talvez seja até incentivando como uma forma de esconder a incompetência deles de dar conta de não deixar as invasões porque a partir do instante que está liberado é menos uma cobrança em cima do Denit certo pode ser que tenham aliados dentro do agora voltando então ao tema da nossa reunião que é a multa da 41-31 a multa da 41-31 a gente já enxerga ela já de algum tempo para cá como a salvação de todos esses projetos de retomada ferroviária que a gente visualizou que as pessoas visualizaram que estão aí por ser feitas porque não existe o menor vislumbre de recurso algum para qualquer projeto de retomada ferroviária que não seja advindo dessa multa não existe se você for esperar dinheiro do governo federal dinheiro do governo estadual dinheiro não vai acontecer então a gente pode dar adeus se a gente não for capaz de assegurar esses recursos da multa para esses projetos de retomada ferroviária nós podemos dar adeus adeus a esses projetos e a lista a reflexão que a gente tem do que seríamos capazes de fazer com esse dinheiro é incrível a quantidade a importância a diversidade das coisas que nós conseguiríamos fazer com esse dinheiro tanto aqui em Minas Gerais quanto no Rio de Janeiro nós já fizemos essa reflexão o que dá para fazer o que é importante por onde a gente começaria com esse dinheiro e nos animou enormemente a possibilidade desse recurso ser canalizada para isso que a gente imaginou a gente já passou essa lista várias vezes para vocês em outras instâncias para a comissão etc o Estado do Rio também já fez a mesma coisa ou nós vamos ter essa multa direcionada para esses projetos de retomada ou nós só vamos ter nesse país acontecendo apenas o que interessa as concessionárias porque não temos mais a menor chance de ter uma linha mineira retomada uma poços de cauda arrumada de novo linhas de passageiros atendendo o sertão mineiro revitalização de estações esquece apagam apaguem-se esses sonhos se a gente perder esse recurso então por isso que foi desde há muito tempo o nosso empenho para que esse recurso realmente fosse para esses projetos de retomada ferroviária e eles dão para isso eles dão todas as avaliações que a gente fez do que seríamos capazes do volume de coisas que seríamos capazes de fazer com esse recurso são surpreendentemente grandes a quantidade de coisas o impacto positivo que a gente seria capaz de dar na mobilidade especialmente de passageiros porque a maioria desses projetos de retomadas eles envolvem a quartas totalidades estão envolvidos com passageiros que são exatamente o que não haveria de nada se dependesse das concessionárias quer dizer renovação de concessionária dinheiro de concessionária dinheiro de concessão dinheiro de autógrafo etc nada disso vai para passageiro nada nem um centavo não se escuta essa conversa de passageiro e no governo federal em nada em momento algum isso é proibido isso é palavrão ali dentro certo então tudo que se refere a passageiros virá do recurso da multa então a importância de garantir os recursos dessa multa para esses projetos que a gente já listou e que a gente já tem uma reflexão e outros nessa linha da retomada ferroviária é a chance de a gente ter passageiro em cima de trilho porque outorga e concessão não vai vir então isso aumenta ainda mais a importância que esse dinheiro não seja perdido não vai eventualmente para um fundo federal onde a gente não tenha controle do destino onde a gente não tenha voz onde a gente não tenha voz sobre o destino desse recurso porque se for para ir para um a gente vem falando fundo 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 já há bastante tempo a gente realmente não vê outra saída tem que ser um fundo o que a gente sempre imaginou fosse que fosse eventualmente o recurso Minas Gerais Minas Gerais criasse o seu fundo e administrasse o seu fundo o recurso relativo ao estado do Rio fizesse a mesma coisa São Paulo etc quer dizer cada estado a parte do Minas Gerais Minas Gerais decide o que quer fazer a parte do Rio de Janeiro o Rio de Janeiro decide o que quer fazer e São Paulo idem certo é aquilo que a gente vem que o governo Bolsonaro falou quer dizer menos Brasília e mais Brasil nós precisamos é disso não precisamos de brasiliense nenhum vir aqui dizer o que nós precisamos aqui em Minas Gerais nós precisamos nós sabemos quem sabe quem mora aqui dentro certo não precisamos de órgão nenhum de Brasília vir estudar o que precisa ser feito aqui em Minas Gerais em termos de ferrovia o que nós precisamos quais são as nossas prioridades brasiliense algum sabe melhor do que nós que estamos aqui dentro dessa sala certo então desde o início a gente falou assim olha Minas Gerais decide o que vai fazer com a parte de Minas Gerais Rio de Janeiro faz a mesma coisa certo então o perigo de fundos nacionais que tem esses engravatados de Brasília dando palpite como vocês já se assustaram várias vezes né então o risco que a gente corre é muito grande né da gente não ser capaz de definir para acontecer aqui o que nós precisamos que a gente sabe que precisa aqui e não eles vêm dizer ah não precisa Minas Gerais precisa é disso opa calma lá certo então a gente tem que realmente olhar com muito carinho com uma lupa desse tamanho essa proposta de fundo de operacionalização de uso de mecanismo de principalmente de definições do que fazer com esse dinheiro desse que vai parar nesse fundo né garantir que não haja uma promiscuidade aí entre recursos ferroviários com rodoviários aquaviários ciclovias e outras coisas certo porque se houver a menor chance disso vocês já sabem quem vai ser quem vai sair perdendo já se sabe de antemão então eu me proponho a que assim que vier essa proposta de fundo vocês quiserem que a gente ajude a refletir sobre as implicações enfim até onde vai até onde não vai onde é que estão os perigos as armadilhas aí de qualquer dessas propostas que vai vir a gente está à disposição eu especialmente me proponho se for o caso de vocês quiserem usar a gente para ajudar essa reflexão então porque ao mesmo tempo que pode ser a saída mas pode ser a armadilha pode ser a grande armadilha que a gente pode cair nela e aí já era e nós não temos alternativa ou é isso ou nós não vamos ter um projeto de passageiro umzinho um meio projeto de passageiro saindo do papel esse projeto do César pode esquecer se a gente perder esse dinheiro porque tudo isso tudo isso Cataguases Cataguases está um pouco mais bem encaminhado o projeto de Lavras uma série enorme de projetos que já tem inclusive listas desses projetos não sairão se a gente perder o dinheiro desse fundo e aí é o que a gente vem falando também da urgência disso nós não podemos mais esperar também muito tempo como eu já falei várias vezes para o Luiz Luiz essas ideias essas propostas essas ânimas estão morrendo porque entra um ano mais um ano mais um ano mais um ano mais um ano e você não tem nem data nem um vislumbre menor por menor que seja de quando é que a gente vai ter esse recurso você vai só colecionando mortos e baixas pelo caminho né e às vezes até literalmente o Paulo Henrique mesmo até já morreu sem ver aquilo concluído né e não é nem figura de linguagem professor Vitor agora o Luiz Otávio lá do Rio de Janeiro também não vê nada acontecer a pessoa passa a vida inteira lutando etc não vê nada acontecer o Agnaldo Pacheco em Viçosa quer dizer não é nem figura de linguagem é real as pessoas já vão morrendo e nada está acontecendo então nós temos sim uma urgência porque nós estamos desmobilizando você mobiliza em torno de um projeto nada acontece pronto aquilo desmorona aquela mobilização desmorona as pessoas se vão se perdem né e aí é a questão é muito bem colocada agora o que a gente observa é que é um como diz no setor ferroviário é um investimento greenfield você construir ninguém ninguém está nem aí a questão é a seguinte o governo quer esse dinheiro no caixa único a pressão é enorme para que nós cedamos a isso sabe a gente fica resistindo assim que a pressão é muito grande né o pessoal não vocês tem que fechar um acordo o que importa não é o pagamento quer dizer aí eles começam a reverter quer dizer agora os vilões passam a ser nós porque nós não queremos fechar um acordo para o tesouro foi de jeito nenhum não abrimos mão do modal ferroviário ou vocês nos ajudam a criar esse ou vai ser esse maior entendimento que nós não abrimos vai ter uma série de problemas para o governo se nós não fizermos esse acordo então a questão não é tão simples como eles querem agora nós estamos lutando é para isso é para blindar e é para garantir uma percentagem disso para o CIP uma percentagem disso para revitalização do patrimônio histórico nós temos que dividir tudo isso tem que ser garantido antes entendeu pois é seria no modelamento desse fundo que se faria isso é que eu acho que sim pois é muito mais então nós temos que realmente fazer uma reflexão cuidadosa para isso não ser uma armadilha nós estamos bem alertas e a questão se essa questão também do governo federal fincar o pé nessa nessa destinação para o caixa único deles é a comissão tem que entrar em cena e vocês não podem ficar sozinhos nisso aí entra a força política da comissão na verdade quando nós tínhamos um horizonte bem escuro nós já estávamos preparados para vir aqui pedir socorro para que a comissão com o poder político que tem entre na história no sentido de tentar reverter isso agora realmente graças a Deus parece que conseguimos ali uma reversão como eu falei o bom senso prevaleceu a ala mais radical do executivo do Ministério da Economia viu que eles na prática eles não vão ter esse dinheiro então não adianta o radicalismo no sentido de que eles querem dinheiro no tesouro caixa eles não vão ter então eu cheguei e falei vocês não vão ter não adianta radicalismo o que adianta não concordar com o caminho da verba carimbada para o trem se vocês não vão ter o que vocês querem então eles chegaram graças a Deus o bom senso prevaleceu ok era isso que eu adianto dizer obrigado Sérgio Mota de Mello presidente da PITO microfone microfone mais próximo encontraram aí boa tarde doutor Fernando boa tarde senhora do IFAM João Leite pois não doutor João professor João Leite estou a suas ordens eu queria só comentar uma particularidade com o doutor Fernando que é o seguinte eu acho que a multa ela tem que nós temos que ver porque a FCA ela atinge alguns estados Bahia Minas Espírito Santo Rio de Janeiro então a gente tem que ver o seguinte qual é o percentual dela onde ela prejudicou a ferrovia a ferrovia mineira que a gente fala vai até o estado do Rio mas ela está 99% dentro do estado de Minas e 1% dentro do estado de Janeiro então não vamos dividir a multa rachar com o Rio de Janeiro é isso é só mais ou menos isso que eu queria deixar colocado aqui mas eu consultei o Luiz e ele falou não é mais ou menos por aí mesmo então é só isso e dizer do nosso trabalho que é o nosso projeto do trem Panhotina do nosso projeto turístico nós já estamos bastante já evoluímos algumas coisas bem importantes nós já tivemos uma reunião com a VLI onde nós solicitamos uma área no Oro Florestal na realidade são quatro linhas paralelas onde normalmente dormiam o antigo Veracruz que ia dormia não eles até eles até passavam era o dia porque ele saia daqui a noite chegava de manhã saia daqui a noite para lá e de noite de lá para cá e quando ele chegava ele passava era o dia nessas linhas no Oro então nós solicitamos elas para a sessão para a gente porque a gente precisa de ter um local onde os trens do nosso projeto irão dormir pernoitar porque eles saem de manhã daqui para o Inhotim são dois trens com dez carros cada um e voltam no fim do dia com os mesmos turistas que foram e nós temos que tirá-los da linha de movimento então isso nós temos que ter uma garagem vamos dizer assim então seriam essas duas linhas paralelas ali no Oro Florestal e como nós temos um problema de recuperar os vagões restaurar recuperar parte mecânica parte da cabine que está toda detonada nós precisamos de construir um galpão onde a gente montaria onde nós vamos montar uma oficina mecânica para a restauração desses vagões e e aí nós temos a linha onde vão ficar estacionados os carros e os que foram ficando prontos a gente quando tivermos pelo menos dois já dá para a gente sair para a Inhotim levando dois carros de passageiro para iniciar depois no mês seguinte provavelmente a gente vai conseguir fazer um por mês porque o primeiro mês é o mais difícil abrir um carro e ver a surpresa no segundo carro a gente já sabe onde é que está a surpresa então não teremos mais problema então a gente acha que o período vai encurtar nessa reforma dos carros e aí a gente acredita que a cada mês a gente vai colocar um carro reformado restaurado e reformado para rodar e quando a gente atinge são 20 carros quando a gente atingir uma quantidade de 8 a gente vai dividir dois trens para a gente já efetivar o horário que sai um com 4 carros e depois sai o segundo com 4 carros para a gente gravar esse intervalo de faixa cedida pela MRS aí a gente vai só botando um carro a mais de um um carro a mais do outro tenta completar os 10 vagões e isso vai funcionar estamos já acertados com o Iotinho a gente tem que fazer um trabalho lá dentro temos que construir o ramal temos que construir a estação temos que construir uma pontezinha de uma estrada vicinal deles lá isso tudo já está conversado e nós temos uma próxima reunião para pegar essas autorizações e tudo e temos também uma outra reunião com o ministro do turismo que está vindo a Brumadinho já desmarcou três vezes mas diz que vem de qualquer forma e nós estamos aguardando porque ele quer fazer conosco uma reunião junto com o presidente da Vale que ele quer trazer o presidente da Vale para conversar com a gente então as coisas estão rodando estão indo bem eu acho que nós esse ano ainda devemos começar a fazer a viagem Belo Horizonte e Ortiz uma outra coisa é que a estação que nós fizemos todo o projeto e tal tem um probleminha que vai levar um tempo aí uns seis meses para ser liberada para a gente mas ao mesmo tempo a CBTU que é a dona da estação e lá dentro está instalada a Polícia Ferroviária Federal e a Polícia Ferroviária Federal sexta-feira agora diplomou 167 policiais federais porque eles não eram diplomados pela Polícia Federal eles são Polícia Ferroviária Federal então eram duas autarquias diferentes duas acabou que concluíram que teria que ser uma só mas essa vai chamar a Ferroviária mesmo mas tem que obedecer as normas e leis da Polícia Federal e com isso eles fizeram um investimento grande lá dentro e que para tirar que acabaram de fazer eles falaram poxa para tirar eu falei bom nós podemos arrumar um outro local para vocês mas eles falaram não vamos fazer o seguinte vamos sair da estação central onde existe o mal museu de arte e ofício aí eu falei esse é nosso sonho sair com turista de uma estação onde é estação e ainda por cima tem um museu de arte e ofício é uma coisa espetacular não nós vamos fazer isso lá e vamos conseguir fomos lá visitamos tudo analisamos chegamos à conclusão que realmente dá para fazer lá e fizemos uma uma um descritivo de tudo isso e estamos com reunião marcada com a FIENG para decidir isso a FIENG ficou um pouquinho assim meio que no museu aquela coisa mas quando a gente falou que em média depois que nós tivermos com os trens rodando nós vamos ter lá 1500 pessoas embarcando por dia o dinheirinho cantou mais alto então eles falam mas é uma coisa até boa mas não tem nada definitivo ainda não mas isso nós vamos chegar talvez nós temos uma reunião com eles e nessa reunião na hora que a gente apresentar o descritivo o projeto as razões que nós estamos fazendo isso é capaz deles atenderem a gente e temos um pedaço dessa estação onde está a polícia que nós eles falaram vocês façam ali a parte administrativa de vocês para ajudar na administração do mal e vamos tocar o trem através da estação mesmo então vai ficar sensacional realmente vai ser um projeto muito bacana muito bacana muito bem obrigado obrigado muito bom Edelson Borges da Silva do Instituto Machadense de Artes e Ciências Bem-vindo Obrigado deputado gostaria de agradecer ao senhor pelo apoio que nos deu quando a questão da Maria Fumaça que está em Pouso Alegre hoje que estava em Pouso Alegre está em Campinas hoje no Museu de Anhumas e através do senhor nós acionamos o Ministério Público doutor Fernando muito obrigado também pela acolhida doutor Luiz Eduardo ao IFAM que também não se furtou doutora Sérgio não se furtou de nos dar apoio ainda que a questão não está resolvida mas esperamos que iremos vencer essa batalha essa máquina que está em Campinas hoje pertenceu ao Machado circulou na estrada de ferro machadense que foi construída com recursos próprios dos machadenses que passava pela estação Caiana no município de Machado chegava ao centro de Alfenas e terminava em Gaspar Lopes que é um distrito de Alfenas dali havia um entroncamento com o Zambinho chegava a Três Corações chegava a Cruzeiro passava pela Serra de Passa Quatro e Cruzeiro pegava a Central do Brasil essa máquina levava o nosso café para exportação inclusive Machado em 1929 ganhou o primeiro concurso internacional de café de qualidade em 1929 a ferrovia começou a funcionar em 1928 e essa máquina também trazia do Uruguai ela vinha o trigo vinha do Uruguai para Santos que todo mundo conhece aqui hoje o Pastifício Santa Malha que está em Machado de Santos subia a Serra pegava ia até Cruzeiro pela Central do Brasil e chegava até Machado então levava o café e trazia outros produtos que eram industrializados em Machado essa máquina porque nós estamos brigando até hoje com Machado na mão para que ela volte para a cidade hoje não existe mais linhas do nosso percurso tudo foi transformado em Mataburro foi retirado de qualquer jeito os trilhos e viraram Mataburro nas estradas vicinais da cidade e bom em resumo nós estamos ainda brigando para que essa Maria Fumaça volte para Machado a balda em 205 que está ainda estacionada lá em Campinas porque justamente o que o senhor falou senhor André uma canetada em Brasília essa máquina já estava na nossa mira há muito tempo porque nós estamos com um projeto de redação de um livro desde 2016 a construção de um museu que a planta está aqui nós temos inclusive já a liberação por parte do município via Câmara para a construção desse museu em frente onde ficava a antiga estação o nome a Praça da Estação ele vai ser construído ali por isso nós viemos aqui também nos habilitar para que consigamos parte desse recurso para investir ali e a construção desse museu seria coroado com a volta da Maria Fumaça para Machado ela já esteve em Machado de 81 a 85 por problemas políticos e troca de prefeito ela foi mandada de volta para Campinas não sabemos como mas também houve interferência política ela saiu ela circulou no interior de São Paulo voltou para Pouso Alegre ficou abandonada ali durante 15 anos em conversa com a doutora Célia em 2016 nós sabíamos da ação do Ministério Público por abandono contra o IFAM inclusive respondia por abandono e a doutora Célia falou assim aguardem quando tiver resolvido nós iremos encaminhar essa Maria Fumaça para vocês ficamos aguardando trabalhando com a questão do livro temos apoio de diversas entidades ligadas empresas ligadas ao café e também não ligadas a outras questões inclusive de Alfenas também participando conosco no final de tudo quando o transito em julgado houve uma canetada do DENIT a pedido de um deputado da Bahia chamado José Rocha que foi presidente do Vitória da Bahia prestado em seu quinto mandato é médico aqueles coronéis da Bahia mesmo mandou buscar a máquina em Pouso Alegre para levar para Castro Alves na Bahia nós ficamos sabendo no mesmo dia foi feito no dia 1º de novembro véspera de finados e a máquina saiu e foi para Campinas para restauração nós ficamos sabendo entramos em contato fizemos um barulho grande lá no sul de Minas para que essa máquina voltasse para lá tivemos o apoio do deputado do doutor Fernando doutor Luiz Eduardo do IFAM e estamos aguardando a máquina continua estacionada lá em em Campinas hoje o Ministério Público Federal lá de Pouso Alegre que já se manifestou também favorável ao retorno da máquina para Machado então estamos aguardando por isso a nossa indignação justamente por essa questão como pode um patrimônio de Minas e parar na Bahia por simples vontade política eu quero que esse brinquedo venha para a Bahia porque vai ficar aqui em uma praça pública hoje a Samaria Fumaça não tem condição de circulação foi pelo abandono 15 anos foram retiradas todas as engrenagens peças importantes mas a estrutura física dela por fora ainda está preservada está bonita então já temos inclusive empresa de transporte que vai buscar essa máquina para nós lá em Campinas e colocarmos lá no centro praticamente o centro da cidade já vamos começar a mexer lá para a construção dessa base dessa plataforma aliás eu queria pedir a comissão que verificasse isso para nós a máquina e o tender foram para Campinas tinham quatro vagões do trem de prata que faziam parte dessa composição lá em Pouso Alegre eles sumiram não estão mais lá tinha um vagão também uma pequena máquina de manutenção também sumiu não está mais em Pouso Alegre sim e Pouso Alegre como falou que não gostaria de ficar não tinha interesse mas eles estão demolindo também o prédio que ficaria que era da sua estação então também o prédio está indo embora mas os trilhos e os dormentes estão lá nós temos interesse nesses trilhos e dormentes para levarmos não precisa tudo para levarmos para Machado para construirmos essa nossa plataforma lá que já está liberada pelo município a gente pode começar a construir em no máximo 60 dias então se a comissão puder verificar isso para nós nós ficaríamos muito gratos então deputado esse é um resumo da nossa história da nossa indignação porque esse patrimônio é nosso circulou em Machado foi construído pelas mãos de Machadenses essa história vai ser contada nesse livro e se Deus quiser o retorno da Maria Fumaça para Machado vai ser esse último capítulo desse livro muito bem ok muito bem-vinda Deus parabéns pela sua luta viu muito obrigado estamos acompanhando já notei aqui a questão dos vagões vamos solicitar inclusive a polícia militar que faça uma averiguação e abra um procedimento para saber onde foi esse patrimônio inclusive informando ao IFAM também e também a preservação dos trilhos lá todos esses bens são bens do patrimônio cultural histórico de Minas Gerais muito obrigado pela sua presença Nelson Nelson de Mello Dantas Feiro diretor da ONG TREM também faço parte da Sociedade Mineira de Engenheiros esse mesmo e agora também sou representante dos funcionários da BH Trans no Conselho de Administração mais uma responsabilidade aqui mas eu acho que os trabalhos estão muito bons da comissão o André falou muito bem o André Tenuta sobre a distribuição desses recursos que a gente está aguardando há muito tempo pelas OCIPS mas eu fico pensando eu queria dar uma sugestão que a ferrovia não é um fato isolado ela faz parte do setor econômico o setor de transportes e a ferrovia chegou onde chegou não foi por omissão do Estado porque um dos motivos foi décadas da gente ter um fundo rodoviário um fundo nacional de transportes que era um fundo rodoviarista em que a ferrovia subsidiava o transporte rodoviário foram seis décadas para ser mais exato salvo o período do Getúlio Vargas que ele cancelou esse fundo o transporte mais eficiente subsidiava o transporte mais ineficiente então o que eu acho que a gente precisa é discutir políticas públicas de transporte quando for possível e talvez essa seja a sugestão para uma próxima discussão que a gente teve uma janela de oportunidade agora com a criação no orçamento daquelas duas contas que entraram agora para o executivo tanto para transporte ferroviário em geral como transporte metropolitano e como é uma parte de desenvolvimento porque o que faltou foi planejamento a sugestão seria a gente fazer uma estratégia para entrar no orçamento no orçamento e tentar trazer o BDMG para a discussão porque lá eu seria o celeiro dos desenvolvimentistas aqui de Minas Gerais então como como eles estão pensando novos investimentos para o setor de transporte e como isso poderia ser alocado para para a ferrovia a gente já tem os dois fundos não tem recurso ainda mas a gente tem que ter estratégias para aumentar a sua participação ok obrigado obrigado foi bom que você me lembrou dia 10 deu 10? dia 10 segunda-feira reunião com o BDMG nós estaremos lá no BDMG uma reunião com o presidente do BDMG e queremos às 10 horas queremos discutir inclusive uma linha de financiamento que existe hoje no BNDES para a linha ferroviária então foi bom você lembrar porque a gente nós vamos estar informando mas foi bom Nelson lembrar e nosso vereador lá da nossa São Joaquim de Bicas Aécio Pinto Rodrigues gostaria de fazer uso da palavra Aécio a nossa Nilce Flor de Maio vereador de Garapé já falou que não quer falar quer espiar o trem chegando lá em Garapé está sonhando pois não Aécio é basicamente agradecer a oportunidade de estar participando dessa discussão eu sei que inclusive eu tenho falado com a Nilce que o município pequeno se ele não é visto ele não é lembrado então assim a presença nossa nas discussões acompanhando e quando possível se necessário falando alguma coisa mas é mais para agradecer mesmo a participação e aproveitando a presença da representante do IFAM nós temos inclusive em São Joaquim de Bicas uma estação antiguíssima lá que é do fecho do funil que hoje ela está assim precariamente em pé porque tem uma família morando lá dentro então eles estão escorada aqui escorada ali para não ruir mas é uma estação que até então o próprio município não fez um tombamento por causa também da dificuldade do tombamento que a partir do momento que você faz um tombamento de um bem você não pode mexer um milímetro nele não pode trocar uma fechadura não pode trocar uma lâmpada sem todo um projeto todo e isso acaba para um município que não tem recurso fica muito caro e acaba ficando inviável então é mais para salientar que hoje nós temos uma estação lá que é um histórico na questão da ferrovia até mesmo para um estudo de viabilidade inclusive aproveitando essa questão desse trem metropolitano que está para voltar não só o turismo mas também o de passageiro aproveitando essa linha férrea eu gostaria depois de saber eu não sei se nesse trecho dele existe alguma parada em São Joaquim de Bicas perdão porque o nosso desejo real mesmo era que a extensão do metrô chegasse até Betim que é uma coisa mais assim que vai atender um público maior mas esse trem de passageiro passando pelo funil o fecho do funil que é um pouco distante da área urbana do município mas atenderia tanto o município de São Joaquim de Bicas quanto o município de Garapé porque hoje nós tivemos até um exemplo clássico que eu falei com a Nilce nós gastamos quase duas horas para chegar de São Joaquim de Bicas aqui na Assembleia nós viemos de carro então o único meio de transporte que você consegue programar horário é o ferroviário que você sabe a hora que você sai é a hora que você chega é muito raramente acontece imprevisto de transporte de rodovias você pode estar de carro pode estar de limusine de ônibus você não consegue prever o horário que você vai chegar qualquer incidente muda toda a sua programação então mais uma razão a importância da implantação e reativação do setor ferroviário no nosso estado e mais uma vez só agradecer mesmo e com relação a isso a gente consegue saber se no município de São Joaquim de Bicas teria uma parada desse trem metropolitano que vai ser uma coisa importante para a nossa região tanto para São Joaquim de Bicas quanto para Igarapé mais uma vez agradecer a participação e uma boa tarde a todos obrigado a essa sabe que você me deu uma aula agora o que achava que fecho funil pertencia a Mário Campos ali em Brumadinho e é São Joaquim de Bicas na beira do Paraupeba não é mesmo na beira do Paraupeba no microfone por favor não podemos perder essa história não perdão inclusive existe uma ponte penso lá que liga São Joaquim de Bicas a Mário Campos ela está bem próxima está perto de Bom Jardim ali não é mesmo é perto perto de Bom Jardim isso mesmo nós temos muitas folhosas e abastece o CEAS a região metropolitana de Belo Horizonte é abastecida ali sem dúvida passará o trem o trem Belo Horizonte deverá ter uma parada no fecho do funil e temos que recuperar lá não é mesmo ali passa o trem da MRS muito bem e vamos Zé da Silva Ramos Filho vamos falar Zé fala aí no microfone Zé da Silva Ramos Filho tesoureiro do circuito Turismo Serra de Minas Serra de Viçosa o Gerson tomou a palavra dele toda já falou o que precisava eu só tenho a agradecer o que ele mesmo falou muito obrigado doutor Luiz Eduardo vamos ouvir o senhor doutor Luiz Eduardo está tudo dito? foi agradecido aí Adelso lá de Machado agradeceu doutor Luiz Eduardo quando a coisa aperta a gente joga para doutor Luiz Eduardo fez aperto o povo está doutor Luiz Eduardo já é igual igual a jogador de meio campo já não está comigo mais já está com o doutor Fernando não é? doutor Fernando nós temos mais para a gente encerrar não é gente? vamos encerrar mas chegaram mais mais perguntas aqui não é? são essas as últimas? não sei acho que sim são essas aí essas aí são as últimas sim muito bem Gerson Ares de Moraes de Viçosa doutor Fernando eu já tive três infartos o André quase foi há pouco tempo o Sérgio já está com o pé lá e outro cá coitado do Sérgio ainda bem que ele saiu daqui agora o Zé Ramos já está ruim das pernas o Mori já comprou um plano funerário não dá mais para esperar um abraço Pastore lá em Bicas doutor Fernando Martins um fundo qualquer deve ter seus recursos destinados para projetos e não para tipos e obras ou seja tanto para reforma de estações outro tanto para reforma de locomotivas não vai dar certo todos os fundos existentes no Brasil carregam os recursos para projetos que são avaliados por um comitê técnico representantes da sociedade ONGs e outros Gerson de novo doutor Fernando esse grupo que o senhor vem lutando pelas ferrovias é a geração que ainda tem a cultura do trem as gerações mais novas não tem ideia da importância de uma ferrovia para uma nação se a multa não for para a revitalização das linhas esse grupo vai deixar a luta aqui em Viçoros não haverá mais empenho não temos dinheiro e nem saúde não há mais tempo pastore lá de Bicas não é complicado um trem de passageiros operar junto com o trem de carga a prova está na linha Vitória Minas na estrada de ferro Carajás em São Paulo os trens da MRS circulam na linha da companhia paulista de trens municipais na Europa isso é bastante comum temos tecnologia para fazer isso com total segurança falta é vontade doutor Fernando suas manifestações você estava fora Sérgio você foi citado uma mensagem do Gerson do doutor Fernando o Gerson está dizendo que já teve três infartos o André quase foi a pouco tempo e o Sérgio já está com um pé lá e outro cá Zé Ramos está ruim das pernas e o Mori já comprou um plano funerário você já tem também um infarto Sérgio já teve um infarto e olha que ele apita antes que era doutor Birajara gente doutor Birajara vem cá o que é isso gente doutor Fernando para as suas considerações finais aproveitando para responder as manifestações aí da internet bom realmente na verdade as novas gerações estão acordando para o trem o Brasil chegou numa encruzilhada em que ele não pode mais ignorar os trilhos essa greve dos caminhoneiros deixou isso muito claro e esses guerreiros que tem se mantido heroicamente no campo de batalha vão ver os frutos colhidos logo logo claro que é uma questão complexa como nós já mostramos aqui e realmente nós temos que ter um pouquinho mais de paciência então o Ministério Público Federal está extremamente otimista no sentido de que nós estamos realmente a sociedade brasileira está chegando a um momento em que vamos revirar a volta nessa cultura entendeu o trem vai voltar as novas gerações vão voltar com o trem essa integração passageiros tudo isso todos esses aspectos ligados ao trem a questão das OSCIPs aproveitando aqueles segmentos em que as concessionárias não tem interesse corrigindo essas distorções dessas concessões monopolistas tudo isso nós estamos otimistas que com o tempo as resistências vão sendo vencidas porque na verdade o interesse público a vantagem para o Brasil é evidente não tem como você querer criar argumentos contrários a isso a realidade hoje dessa distorção do modal de transporte dos modais de transporte é impossível você manter uma distorção nesse sentido nós estamos otimistas e queremos agradecer a todos vocês que tem tido essa visão de que o trem é a solução desse país nós agradecemos a todos pedimos um pouquinho mais de paciência pague um pouquinho mais o plano funerário mas nós vamos chegar lá muito obrigado a todos obrigado doutor Fernando Martins pela presença eu acredito também como doutor Fernando recentemente eu fui a Portugal e estava tendo um problema de labirintite eu e voltei com mais problema e a médica falou assim o que você fez quando você viajou você pegou um trem de Campanhã no Porto até Lisboa e o trem andava 220 por hora está explicado não é e lotado o trem as pessoas elas sentem esse impacto quando vão fora do Brasil e ver como que a questão do trem é tratado e como que no Brasil nós abandonamos completamente esta questão tão importante no transporte não é eu queria registrar com muito prazer a presença do doutor Birajara Bahia está aqui doutor Birajara da ONG Trem doutor Birajara nos fez uma apresentação em Ouro Preto maravilhosa agradecer pelo trabalho realizado por ele está em contato com a doutora Luísa Barreto coordenador do comitê Brumadinho está cobrando a contrapartida da Vale do trem estação central Brumadinho estação Belvedere em Otim queria inclusive pedir ao Sérgio vou compartilhar o celular vou contar a doutora Luísa para que ele converse com ela para falar de todos os levantamentos já foram feitos pela PITO ajudará a doutora Luísa e ajudou muito as ideias da doutora Birajara em relação ao trecho quando a Vale disse que não tem viabilidade mais o texto o trecho o doutor Birajara lembrou que passou o trem ali 120 anos não pode passar mais além dos dos acertos que ele fez com pontes no projeto dele de 30 metros que retificam aquela sinuosidade da linha doutora Júnia da linha até Ouro Preto e Mariana trabalho maravilhoso queremos agradecer muito pelo seu trabalho e a sua dedicação ao estado de Minas Gerais entrando contudo nós estamos em uma expectativa positiva desse trem o senhor queria se manifestar doutor Birajara por favor boa tarde a todos eu gostaria de agradecer o seu reconhecimento de todos que lá estiveram na audiência de Ouro Preto e eu queria só mencionar uma coisa que na hora lá no dia eu não estava eu não sabia que eu ia fazer aquela apresentação ou não André assim mesmo era a apresentação era dele eu estava de férias e aí preparei aquilo muito rapidamente e ali no chacoalhar das coisas ali acabei esquecendo de um detalhezinho mas várias pessoas lá que tomaram a palavra lá comentaram sobre isso eu gostaria de deixar isso que enfatizar isso todo esse meu envolvimento com os trens regionais os trens de passageiro em linhas ociosas começou ali isso eu comentei lá mas o sonho inicial ali era de ver um trem ligando Ouro Preto a Mariana porque há 30 anos atrás há 35 anos atrás aquilo já era um caos a viagem do passageiro de ônibus de Ouro Preto para Mariana e quem interessa esse trem lá é a população de Mariana que se desloca para ir a Ouro Preto estudar ou trabalhar ou fazer seus porque Ouro Preto é Antônio Pereira chegou lá querendo ramal é até isso então o seguinte esse problema lá eu não estou vivenciando mas esse problema hoje pelo que eu conversei lá com os moradores da república lá onde eu morei na época da faculdade eu estudei lá em Ouro Preto esse problema está cada vez pior o deslocamento dado o número de carros nas ruas então é caótico você ir de Ouro Preto para Mariana como o pessoal lá de Brumadinho diz que gasta duas horas para vir de Brumadinho aqui de Mariana para Ouro Preto sete horas da manhã as pessoas gastam uma hora para ir de ônibus e são 12 quilômetros são 10 quilômetros e tem a diferença do desnível Mariana está lá embaixo Ouro Preto está lá em cima então ali tem a possibilidade de a gente implantar um trem do estilo VLT que é a CBTU onde eu trabalho opera em Natal Maceió João Pessoa e Recife ligando Ouro Preto Mariana cuja passagem custa 70 reais e gasta uma hora quer dizer um trem um VLT da Bonsinal pode fazer essa viagem em 20 minutos em 25 minutos sem ter necessidade nenhuma de se atrasar há uma passagem de 3 reais o pessoal está pagando acho que acho que é quase 5 reais de ônibus mesmo péssimo esse serviço é um serviço caro o transporte por ônibus urbano no Brasil mesmo interurbano ele está se inviabilizando pela tarifa e vai cada vez cada vez a tarifa está mais cara cada vez as pessoas fogem mais do ônibus e isso hoje tem os aplicativos de transporte que está fazendo isso ainda mais acelerando esse processo então lá se poderia implantar um serviço desse trem com esse VLT da Bonsinal fazendo a ligação Ouro Preto Mariana e ônibus micro-ônibus integrados a esse trem nas duas cidades então seria uma coisa muito mais mais racional lá também tem o problema do patrimônio arquitetônico que esse transporte de passageiros dentro de Ouro Preto em Mariana não é muito problema porque Mariana é plana mas em Ouro Preto esse tráfego de ônibus para lá e para cá vai afetando o acervo arquitetônico barroco da cidade e isso está claro está claro aí quando vem uma chuva forte derruba lá um pedaço de um bairro lá e o pessoal ocupa a chuva não é a chuva a chuva ela acontece muito antes de Ouro Preto que aconteciam essas chuvas lá é o a deterioração do do terreno que vai acontecendo vai acontecendo isso vai permitindo isso a chuva é só a gota d'água que faz a coisa ruir então era isso que eu gostaria de falar e boa tarde a todos pois não André eu só queria dar uma sugestão ao Adélcio Adélcio de Machado você falou que vai pegar um pouquinho do trilho que está lá em Pozo Alegre para levar para Machado eu acho que você tem que pegar é tudo tudo que estiver lá ainda porque Pozo Alegre já demonstrou que não está interessado em nada do trem então leve tudo lá para Machado coloque a maior extensão que você puder de volta porque isso só vai facilitar daqui a pouco você está ligando a xeria talvez até Varginha que é mais próximo não sei parece é Varginha que você Alfenas mas Alfenas a linha está lá em Alfenas não era Machado Alfenas pois é é uma possibilidade por que não Machado Alfenas então salve esses trilhos porque senão eles ficaram lá em Pozo Alegre eles vão virar Matabu ou pior ainda virar vergalhão certamente vergalhão tá muito obrigado eu queria agradecer a todos e vou passar para as considerações finais do nosso vice-presidente Gustavo Mitri agradecendo a presença de todos a contribuição de todos e ele deve encerrar também essa reunião porque ele é o pai dessa comissão eu queria levar o trem para o transporte ele falou nós vamos suicidar se a gente for para o transporte não sumir lá e foi Gustavo Mitri que falou aceita meu conselho vamos voltar com a comissão das ferrovias então a culpa é dele ele então faz as considerações finais e encerra essa reunião muito obrigado pelas gentis e carinhosas palavras deputado amigo João Leite obrigado pela presença de todos doutor Fernando sua contribuição não para a nossa comissão mas para Minas Gerais para o Brasil eu não tenho dúvida que é de uma relevância assim fundamental eu de fato faço algumas brincadeiras com João Leite estou no meu primeiro mandato ainda estou aprendendo tenho consciência que estou aprendendo tenho muito boa vontade e uma das minhas bandeiras de vida sempre foi a ferrovia eu tive a oportunidade 30 anos atrás de morar na França por um ano e lá eu não precisava de veículo pelo contrário talvez até atrapalhasse devido ao trânsito de Paris e do balier parisiense e a malha ferroviária me levava para todos os lados com muita eficácia de uma maneira barata pontual eficiente em todos os sentidos e chegando a essa casa eu observei que nós tínhamos a comissão pró-ferrovia e que o nobre deputado João Leite de quem eu já era admirador e amigo antes da chegada a essa casa era o antigo presidente e eu ouvi alguns boatos que essa comissão deixaria de existir aí eu fui ao João Leite talvez na semana certa e falei João como é que pode a ferrovia talvez seja uma das coisas mais importantes para o nosso país não faz sentido veículo de passageiros dividir rodovias com transporte pesado de cargas igual nós temos visto nos últimos anos e o momento é muito apropriado João e se nós formos para dentro da comissão de transportes as ferrovias vão ficar pequenas a pauta ferroviária ficaria pequena perto da pauta do transporte que é uma pauta muito maior o João olhou e falou assim acho que você tem razão então de vez em quando eu brinco com ele se a minha contribuição se eu não conseguir dar mais contribuição nenhuma já foi dada e eu acho que parabéns a todos nós eu acho que e a cada dia que passa junto com o João Leite com a deputada Marília nós temos certeza que essa comissão o momento não poderia ser o mais apropriado para o nosso trabalho e hoje venho a confirmar conversei rapidamente com o doutor Fernando dentro de 15 dias pode ser que nós tenhamos alguma boa notícia a gente espera que seja de fato boa espera que o recurso fique em Minas Gerais e espera esperamos também que o recurso além de ficar em Minas Gerais fique somente canalizado para a nossa malha ferroviária e nós temos muito a fazer hoje eu recebi uma mensagem de uma líder comunitária de formiga é uma advogada muito atuante que demanda também Gustavo tenta colocar o contorno da cidade formiga também porque a linha férrea passando por toda a cidade tem nos prejudicado muito Itaúna que é a cidade onde eu moro hoje temos o mesmo problema é esse o anel o anel de Belo Horizonte talvez seja a única solução viária para melhorar o caótico trânsito hoje na nossa capital fora o lado turístico estava falando com o ilustre procurador eu fico pensando imagina se nós não tivéssemos paralisadas as obras ferroviárias se nós tivéssemos em nosso país uma translitorânea para atrair turistas saindo de Belém do Pará indo até o Rio Grande do Sul com esse imenso e maravilhoso litoral que nós temos em nosso país imagina estudantes brasileiros de toda parte do mundo fazendo uma viagem de um mês dois meses por todo esse nosso litoral maravilhoso e infelizmente o tempo se passou mas temos que pensar para frente mesmo que a nossa geração não pegue todo esse progresso que eu chamo de progresso que as gerações futuras possam usufruir disso então eu agradeço a presença de todos alguém mais gostaria de fazer algum comentário cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares convoca os membros para a próxima reunião extraordinária a ser realizada na quinta-feira próxima às 14h15 com a finalidade de apreciar os devidos trabalhos determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos